Acabou de começar, na real. Pera, eu vou ver se o pessoal tá escutando vocês. Gente, cês tão... cês tão escutando a galera? Alô! Tô escutando... No? Ué, não sei. É o pré-show. A minha câmera, ela caiu por um minuto, porque tocou o alarme do meu celular. É, tá no pré-show. Ó, eu abri a live também, foda-se. Nossa, é pré-show ainda! É pré-show, meia hora de pré-show, achei que ia abrir agora. Tá porra! Nossa! Mas o pré-show tem umas paradas legais, vai. Tem umas paradas legais. Vai que toca o Old Gods agora. Nem fudendo, tá vendo? Não, eu vou ficar puta se ficar. Eu vou ficar puta se tocar. Que louca, porra. Eu vou ficar puta se tocar. Tá tudo certo, então tá beleza. Gente, tô comendo pipoca? Eu tô comendo Doritos. Eu quero Doritos, alguém quer? Doritos? Mano, eu tô mais ansiosa pelo Old Gods apresentar... Voltei, chat! Oi. Perguntei? Meu palco do seu ouvido. Meu palco do seu ouvido. Quem quiser me mandar dinheiro, rapaziada, pode estar mandando aí no bagulho. Tá ligado? Não, não manda não. Ele é mercenário filho da puta. Cala a boca, seu verme. Cala a boca, rapaz. Cala a boca pobre. Cala a boca pobre. Eu vou te matar, hein. Eu vou te matar, seu filho da puta. Vai ser esse caos daqui até o final. Porque não tem nada aí, ó. Mulher falando aí no bagulho. E essa vez... Eu vou te matar tudo por ele. A gente... Obrigado, Luiz Inzuzeiro. Caralho, mandou 50. Ah, porra! Caralho, deixa eu tocar aqui o bagulho, mano. Eu vou te matar o diretor Joseph Ferris. Caralho, viado. Luiz Inzuzeiro mandou uns 50 reais. Fala aí, meu padrinho. Porra, obrigado, velho. Parabéns pelos 500k. Tu é minha inspiração, meu consagrado. Ah, que isso, pô. Não falo isso não, mano. Ô, valeu, meu patrão. Obrigado, mano. Pra caralho. Obrigado, mano. Obrigado, obrigado mesmo, velho. Obrigado mesmo, mano. Nossa senhora, velho. O maluco meteu ele 50. Pá! A meta é 1. Vamos multiplicar por 50. Mas a galera aí que doou também tem que ver depois. Que, mano, batemos a meta, rapaziada. Que coisa legal, né? Mas, sério, obrigado de coração mesmo pra todo mundo que tá ajudando e tudo mais. Tive que multar aqui por causa do caos. Agora eu vou desmultar. É... Vou me estrairar o seu conteúdo. Nenhum, velho. Nenhum. Eu fiz uma live porque eu acho que eu vou ganhar dinheiro na live, né? Se pá. Aí eu fiz. Nenhum. Mas não muda nada. Isso daqui não agrega em nada no meu conteúdo. Isso aí é só pra rir. Falei? Aí, ó. Tem bebida alcoólica, por acaso? Tem cerveja. Mas eu vou querer a metade. Porque eu só tenho uma. Eu quero cerveja. Se eu não dou dinheiro pra Medigo, o que eu daria pra você? Medigo... Medigo eu dou bica essa brincadeira, gente. Adoro Medigo. Que isso, cara? Fala a boca, Fala. Vão com meu shirt aqui. Pra moral, eu vou te matar, mano. Party Animals! Party Animals! Party Animals! Desculpa. Sonic Superstar não tem que ganhar, não. É, vai ser o Super Mario e vai ganhar. Nossa. Já vai começar com o prêmio? Vai! Mario Brothers. Não, merece, merece. Merece, merece. Merece, merece. Merece, merece. Ju, eu falei pra você que ia ser o Wonder, cara. Ah, mas Party Animals, né? Mas eu acho que Party Animals, que a gente tem mais chances de ganhar online. Não entendeu? É o Bowser! O Bowser tá calvaço. Cara... Vocês estão na frente, mano? Eu tomei spoiler de vocês, mano. É... Vem na minha transmissão, cara. Vem na minha transmissão. Tô transmitindo. Ai, meu Deus. É, acho que pra ficar no mesmo time. Se quiser, no caso. Ué... VX tá ligando na rua. Tá em live, VX? Tô. Agora eu não tô mais mutado, é isso? É isso? VX tá ligando na rua. Tava com um microfone mutado. Tava com um microfone mutado. Esse jogo vai para todos que criaram uma experiência tão maravilhosa. Obrigada. É, p... Ele ia dar um mic, né? Ele ia meter o mic na mão da mina e eu já tinha. Pudia ser uma legendinha, né? Vocês tinham nada. Eu tô metendo no lado. É no lado direito ali inferior. VX tá calmo. Eita! Vocês querem que eu aumenta um pouquinho mais o evento, rapaziada do chat? O botanista tá em live, acho que é pelo YouTube, mano, esse mercenário de merda. Tá mutado. Não vou na live dele, não, né? É mercenário fruto da p... Sim. Hum... É um pendrive. Caraca, é um pendrive. Que? Oh, conhece essa música? Olha o Olavo. Caralho, Olavo. Nossa, parece uma música de um jogo que eu já vi na minha vida, mano. Sim, definitivamente é um jogo já lançado. É o jogo do Olavo. Eu sei que jogo que é. É o jogo do Olavo. Nem fudendo. Ah, nem fudendo! Porra! Nossa, nem fudendo. Caralho. Eu nunca joguei. Nunca joguei. Joga, mano. Vale a pena. É obra de arte. Moral. Valeu Dark pelo sub aí, mano, de um mês, mano. Ah, eu lembrei o que eu ia falar, chat. Vai ter atualização de sexo no Cut of the Lamb. Pior que é verdade. Não é nem meme, é verdade mesmo. Peraí, peraí. Esse é o meme do Minecraft que virou realidade no Cut of the Lamb, é sério? Vai ter meme de... Vai ter... Você pode trair, tipo, as pessoas... Tipo, o teu parceiro e tal, fazer sexo com os caras. Parece ser da hora o jogo, hein? Mano, eu adorei isso. Você é muito pica. Olha a arte dele, mano. Que da hora. Ele mescla 2D com 3D, é isso mesmo? Acho que é. Da hora. Cara, que da hora. Mano, jogo cheirado igual... Nossa, adoro jogo cheirado. O quê? Mano, eu ia falar que... Mentira! Eu ia falar que parece Pony Island lá, quando o cara tava no cavalo! What? Como é que é? What? Mano! A Netflix? Calma, vai estar na Netflix Games esse par. Por isso que apareceu. Mano, eu não acredito. O que? Cara, Pony Island é maravilhoso! Mano, Pony Island. Ó, tem a ver com investigação criminal, hein? Mano, eu tô desacreditado, velho. Não, peraí, deixa eu ver. Eu não sei que joga esse. Eu vou ver um bagulho, peraí. Eu vou ver isso pra cá. Pony Island, galera. É filha de investigação criminal, ó. Acontei. Ó, eu joguei Pony Island no meu canal em 2017. Porque me pediam esse jogo pra caralho, velho. Do nada, 2. Dois. 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 O pior é que eu tava passando pela live de Pony Island recentemente, que eu tava procurando a live lá que eu tô de olho roxo, tá ligado? Aí eu passei por ela recentemente. Literalmente ontem. Gente, eu tô assistindo pela Twitch, porque eu acho que tá mais rápido pra mim aqui. É? Ah, beleza. Você tá em live também, né? Você não vai ver pela Twitch não, Gabi? Será? Eu tô vendo pela Twitch. É pela Twitch? Tô. Mas sei lá, pra mim tá meio travada aí a transmissão. Deve ser que você tá em live, não sei. É, então. Me empresta o seu PC. Esse ainda é o anúncio da Netflix? É, a gente tá... Apareceu Finge agora pra mim. Apareceu também. É, tá um delay de uns... um segundinho assim. É, tá pouca coisa. Só um segundo, gente. Bem de boa, bem de boa. Essa é a gameplay do GTA VI? É. Ah, tá. Ó a lacração aí, invadindo o mundo, ó. Caraca, que da hora. Cara, que lindo esse jogo. Nossa! Parece muito de jogo nesse pique assim, mano. Parece o Aranha Versa, viu? Os efeitos quando ela tá andando. Olha o cadeado, obrigado! É bonito, hein? É bonito, hein? Ele tem um FPS menor pra simular o Aranha Versa. Cara, tá me lembrando... Tá me lembrando aquele game brasileiro. Essa personagem me lembra a tal da... Dandara, o nome do jogo. Dandara? Oi. É GQ o jogo. É a lacração no mundo dos games. Ah, não. Se eu for lacração, eu não quero. Se eu for lacração, eu não quero. Ah, não, mano. Você é muito tarde, Junho. Lacração não, mano. Lacração não quero. Usual June. Junho. Vai sair em junho. Oba! Tem que sair em junho. Se não sair em junho, vai perder a piada. É verdade. Sim. Eu amo isso. Me lembra de meus dias de high school. Mas os monstros que eu trouxe não eram tão grandes como isso. Vocês, esses dias, com seus monstros gigantes e suas redes sociais. E falando de redes sociais, vai sim, vai sim, vai sim, vai... Vá, 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 vá. Eu já começo a dançar igual meu bonequinho lá. Esse June parece um Hi-Fi Rush com um pouquinho de terror. Vai buscar... vai buscar... Ah, mano. Eu não posso... O Hi-Fi Rush é pra voltar? Amor, você consegue fazer um levantamento de gato pra mim? Faço, quem quiser ver a live da Ju que eu vou levantar uns gatos aí, rápido. É porque se eu fizer eu vou desmaiar, na real. Eu tô tonto. Precisa do remédio. O live vai ter que fazer por mim, Shad. Nossa, que jogo é esse, velho? É um jogo já feito. Ah, mesmo é TGK? Se tu não fala... Genshin Impact 3. Joga anime, hein? Joga anime, hein? É, não, dá pra ver a carinha da bonequinha ali, ó. Fazer diferente, vou fazer. Cara, eu vou jogar anime que eu não entendo nada. É Nier alguma coisa, viu? 1, 2, 3... Eu não sei agora. É bem o vibe do Nier automata isso aí. Eu não sou muito fã de jogo assim não, sendo sincero. Eu também não, é meio bagunçado, tá ligado? É, muita coisa. A tua voz tá muito baixa. Deixa eu aumentar aqui. É, pra mim a memória tá boa. Brincadeira, foi mal. Tá sim, tava muito baixa. Tá, tá. A minha voz tá baixa também, gente? Não, não tá não. Que remédio que cê toma, eu tomo remédio pra borderline. Ó, Sekiro 15 aí, ó. Sekiro 15. Esse aí tá bonitinho, hein? Ó, Fortnite 12. Ó, eu joguei o Fortnite Lego hoje, hein? Gostei pra caralho. Tá maneiro, cara, mano. Ah, valeu pelo... Ah, valeu pelo... Tá maneiro demais. Valeu pelo... Pelo resub, ô Nemesias. Eu nem... Eu só abri lá com o TGA. Não era pra fazer isso, não. Dá sub pros outros moleques lá. Vx, o Gabs, a Ju. Ah, tá mesmo? Dá o quê? E o Falco é o que se foda, né? É isso. Foda aí, o Falco é o que se foda. Foda se o Falco, né, filho da puta. Não, não é pra... Não, dá sub pra esse carioca aí, não, mano. Caralho, mano. Ô, Vx, cê sabe que eu sou carioca também, né? Não, mas você pode. Ah, tá bom. Obrigado. E você tem contra mim, mano. Entendi. Isso não, mano. Isso é a lacração, tá? É culpa da lacração. E derre, derre. Porque cê faz parte da companhia letal. Pega no meu fã! Cara, perdi. Sekiro 2077. Eu perdi totalmente se o jogo era a... Joguinha 2077, hein? Era. Ah, mais ou menos, sei lá. Jogo mobile, jogo mobile. Nossa, mano. É incrível, dá pra você saber. Se não for, eu vou ficar surpreso, mano. É aquele jogo lá que tem o carinha com um 5 em cima dele, ele vai bater no bicho que tem uns 799 dele. Ele tomou uma porrada, ele cai, ele tem que voltar tudo de novo. Caralho, entendi tudo, assim. É claro. Igor Silvis, valeu pelo follow. Deixa eu ver o botone aqui. O botone também vai dever dar muito follow. O botone também vai dever dar muito follow. Só pra ele ficar agradecendo todos os follow. O que é que tá parecendo o Rodrigo Góes ali, mano? O que é que apareceu? Entendi. Pô, valeu pela... Mutei aqui pra agradecer. Obrigado pra todo mundo que tá na live, mano. Tamo com gente pra caralho aí. Obrigado de coração mesmo, velho. Aproveita o evento aí. Ainda não começou, velho. Começar daqui a... Uns 10, 15 minutos? Uns 15 minutinho começa. Espera. Você é o Connor Kenway? Boa coisa pra você que eu estou aqui, então. Mano, incrível. Eu quero desmultar, ele não desmulta, velho. Esse aí é da hora, hein? Parece ser da hora esse jogo. Ah, valeu, Yoake. Eu botei o Ubisoft aqui, gente. Vai vir em bugado. Vai vir em bugado. Assassin's Creed, o VR. É o quê? VR? Giva o follow, bonito. Parece. Só pode ser. O cara tirou a faca do punho? Igual Assassin's Creed. Mano, é um punho VR, assim. Eu já gostei. Mas o gráfico tá feio. Só vou jogar se eu ganhar. O jogo. É que é VR, né? Mas geralmente o show VR não é tão real, assim. Não, o jogo... Acho que eu já vi. Tem jogo que é muito bom, VR. O Half-Life... Eu zerei, mano. O Half-Life é muito bom. É que ele... A Half-Life Alyx é algum presente? É, é muito bom. É muito bom. Você já jogou Batman VR ou VX? Não, nunca joguei. Cara, tem Batman VR, mano? Tem. Tem. E é muito da hora. Não sabia. Um jogo também da hora pra caralho. É o The Walking Dead. Esse é pica. Esse é pica. Eu gosto do novo. É um que deu uma flopada. É um que é difícilzão. É esse? Tá falando? Não, não sei se deu uma flopada. Ele dá pra jogar com os amigos em co-op esse ou não? Hum... É no VR? Não, não é no... Acho que ele dá pra jogar no VR, se não me engano. Não tenho certeza. Peraí, rapidão. Esses nominados vão ser o Paulo 44. Seja bem-vindo ao live, mano. Ah, isso aí, ó. Inovação e acessibilidade. Resident Evil 4 VR. Nossa, eu quero comprar. Dando um... Joguei não. Mas eles vão lançar o 4 remake, mano. Pra VR. Em VR, né? Vai ser foda. Homem-Aranha. Homem-Aranha tem mais? Eu não sei nenhum disso. Brincadeira, é o Forza. É o Forza. Sabe por quê? Por quê? É o Forza? Porque um cego pode jogar, mano. Sério? Sério? É sério? Cara, que foda. Caraca, que da hora. Que pica, mano. Que pica, mano. Que pica, mano. Caralho, blogueirinha. Nossa, eu fiquei curioso agora. Quero ver game playlist deponendo. Mano, eu lembro que no ano... Eu acho que foi em 2020. Em 2021 que teve o The Last of Us 2. Mano, as opções de acessibilidade daquele jogo são absurdas, mano. Ah, é? É muita coisa, velho, de acessibilidade. Eu não lembro se ganhou aquele ano, mas eu acho que ganhou, né? Eu acho muito foda essa acessibilidade no jogo, mano. É muito pica. Quem ganhou foi o Forza, rapaziada. O Forza. O VX falou que dá até pra você jogar cego. Você se cego jogar, né? Não jogar cego. É muito curioso pra saber como que funciona. Obrigado pra você também, Nuno. Você fica do lado dos indicados na esquerda? Puta que pariu, peraí. Agora fodeu. É, eu fiquei na direita, velho. Caralho, eu acho que eu também tô. Eu também tô, velho. Caralho, eu vou ter que te trocar. Tá bom. Mas esse cara coloca... Coloca na esquerda os indicados, sabendo que um monte de time tá... Eu vou botar embaixo. Acho que aqui tá bom, né? Vocês acham? Tá horrível. Eu vou botar na sua mão. Relaxa, chat, eu falo pra vocês. Tem extensão aí também, pô. Vota aí na extensão, pô. Eu vou botar. Será que vai subir alguém no palco, um moleque maluco, pra começar a bostejar um monte de coisa, dar alfinetado em geral? Nossa, por favor. Por favor. Será? Qual foi o ano que aconteceu isso? Dois anos atrás. Dois anos atrás. O que rolou isso? É a primeira que eu acho que eu vi. Ele veio, mano. O moleque subiu e começou a falar do Bill Clinton do nada, assim. Ele nem foi chamado. Ele só subiu e entrou na frente. Ah, é? Ele subiu na hora do Gotch? Foi do Gotch, mano. Eu lembro, eu lembro. Eu não quero que alguém suba, mano, pra gente ter um Costa já compostado aqui. Não, vai que é Alan Wake, mano. Não quero que eu atrapalhe isso aí. Ô, Vx, quem que você acha que vai ganhar jogo do ano? Opa! Zelda. Zelda? Real? Eu sou fanboy. Eu sou fanboy. Eu sou Team Zelda. Ah, na moral. Na moral, nintendista tem mais aqui. Eu não sou nintendista, velho. Eu quero que o Nintendo vá pra puta que pariu, mas Zelda é bom. Esse é o nível, mano. Esse é o nível do fã. Eu quero que a Nintendo queima. Mano, mas eu sou fanboy. Eu quero que ela não é que ganha. Mas se ela ganhar, vocês vão ficar assustos. Porque eu vou mandar todo mundo pra puta que pariu. Não, gente, vocês vão quebrar cara. Vai ser Baldur's Gate, cara. Tô falando. Não, na moral, Baldur's Gate é o caralho. Baldur's Gate é o caralho. Pra mim, qual que é um que ganhar? Qual que é um que ganhar? Que é um filho da puta do caralho. Vai pra puta que pariu a minha esposa. Vai pra puta que pariu a minha esposa. Vai pra puta que pariu aquele oriço do caralho. Filho da puta. Eu vim fazer um anúncio. Shadow oriço é um filho da puta do caralho. É da Disney, é isso? É o Boyz falando isso com a maior música felizinha de Disney. Vocês tão vendo que lindo esse jogo? Ah, que bonitinho. Olha só o nosso jogo. Mimoana? Isso não é um jogo não, viu? É língua de sinais, ela tá fazendo. Nossa, era só um jogo da Mimona, hein? É karaokê, Zapop. É jogo de karaokê, caralho. Se tivesse um jogo da Mimona ia ser foda. A Mimona é da Netflix, se diz? Aham, é legal. Ah, eu ainda não vi. Falaram que é muito bom esse filme. É muito bom. É muito bom. Ah, é um jogo mesmo. Ah, é um jogo musical. Ah, não. Vai vir no Netflix Games. Que legal. Mano, esse bagulho da Netflix Games eu não tinha entendido até. E o Game Pass ainda. E o Game Pass ainda. E o Game Pass, hein? É uma assinatura que você paga. Vamos ver, gente. Vai vir pra gente também. O que? O que? Game Pass, Game Pass. Demo bem, mano. Vai vir pra gente. Exatamente. Meu pau no seu dente. 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 Caralho, eu quase cuspei aqui, mano. Você mente mal. Esporta novamente. Esporta. FAKE! 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 Vai ser o fake. Vai ser o fake. Eu torço pro demônio porque eu gosto do demônio. Fake! 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 Eu sabia o que ia ser o fake chat. Sim, aquele jogo é... Mano, tem que ser o carecão. Ah, esse aí eu não conheço ninguém, não. É o XT que... O carecão, mano. Eu botei só porque ele é same. Esse cara bateu, não tem claro que ser o nome. É só porque ele é careca. Ah, foi o Potter, mano. Foi o Harry Potter. Mano, ele é um capricote. Harry! Harry! Vai ser... Vai ser LOL. Vai ser LOL. Maisel, maisel. Vai ser o Maisel. Vai ser LOL, acho. É o Mundial do LOL. Eu não gosto do LoL, acho que vai ser, acho que vai ser. Meijo, meijo, meijo. Ah! Eu vou diminuir um pouquinho a Khan. É, falei. Não tem como, não tem como. Eu sei mais tempo que ia ser LoL, mano. Eu odeio LoL, mas é... Cesse, Cesse, Cesse. Valorante não, mano. Pelo amor de Deus. Eu acho que vai ser. Vai ser LoL, vai ser LoL. Eu acho que vai ser LoL, mano. Eu acho que vai ser LoL, velho. Tô beijando LoL, tadinho. Cesse, Cesse. Valorante! 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 Fuleu da puta! 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 Fuleu da puta, amiga! Vocês não gostam de Valorante, pô? Vitality. Não, não merece. Desculpa, não merece. É, mas não merece, é. Eu não sou fã, mas não merece, não. O César também merecia mais. Do que o Valorante. Pô, que merda! Valorante! Vale se fudei, mano. Eu sou muito fã da Riot, mas isso aí... O Pix tá tampando o nome dos games. Ah, obrigado. Valeu pelo aviso. Eu vou tirar o QR Code, tá? Quem quiser doar tá no link fixado. Tá no link fixado? Tá, né? Pera aí. Por que saiu do link fixado, mano? Vou fixar de novo, foda-se. Pin. Ah, tem prazo personalizado! Ah, tá. Não, beleza. Eu que tinha colocado a opção errada, família. Pronto. Agora sim. Agora tá bom. Só mandar no bug fixado aí. Caralho. Tá com double tap essa porra desse teclado aqui do caralho. Caralho! Eita porra! Ah, tem gore pra quê, mano? Dead Cells? Dead Cells? Dos criaturas Dead Cells? Não foi esse Dead Cells. Caras, como assim, mano? Vou dar um chute, mano. Sonic Frontiers 2. Eu acho que eu já sei que jogo é. É um roguelike co-op, mano. É um roguelike co-op. É... É... Ah, e tem um jogo que é protagonizado por um raposo lá. Story, sei lá o que. É um jogo de furry. Eu acho que é uma continuação desse jogo. De furry eu já não entendi mesmo. Nossa, mano. A arte do jogo é muito bonitinha. Caralho! Eu amei, eu amei, eu amei. Caralho! Tá lindo, tá lindo! Nossa, mano. Cara, o protagonista é um acholote mesmo. Que foda! É um acholote! Esse sangue todo tá me dando fome, velho. É um mugueso, um acholote e um lavers. Parece que eu tô vendo um anime. É Naruto. Foda, tá? Oh! Ficou sozinho. Ficou sozinho, mano. Que foda. O otário. Wind... Windblown. Winderson Nunes. O jogo. Gostei, gostei. 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 Tem um jogo que é assim. Eu acho que é Rubris. Um negócio assim. Sei lá. Parece que é VR essa porra, hein? Parece que é VR. Tá bonito. Parece. Né? Jogo touch, ó. É pra fuder Death Stranding todo mundo. Pra ficar tudo pixelado. Cara, tá lembrando... Tá lembrando... Tá lembrando o Just Beats and Shapes isso aí. Só que 3D. Ih, tem bebê. Death Stranding. Death Stranding. Death Stranding 4. Thrasher. Thrasher Magazine? É o meu jogo. Nossa. É um Thrasher Game mesmo, viu? É VR essa porra. Ah, eu curti. É VR. É VR. Ah, eu curti. É VR. Ah, eu curti, né? Esse é o tal do Marauder 2. Tá, então começa às 10, né? Começa às 10. Essa mulher fala e não entende nada. Não entendi porro nenhum, mas achei bonito. É porque tá em gringo, gente. Tá em gringo. Você quer que eu peça pra ela ativar o traduzir para o português? Eu peço pra ela aqui. Eu vou narrar ela. Tem como pedir pra ela traduzir? Vix vai narrar. Silêncio, silêncio. Eu vou apresentar pra vocês um jogo muito importante agora. É mais importante do que o anterior. Muito engraçado, né, gente? Vamos para um jogo incrível. Eu iria apresentar um jogo incrível. Caralho, o Tejer estraga a noite, né? Nossa, o Tejer estragou o bagulho. Nossa, mano. Você vê que acabou, acabou. Vai ter que trazer depois, né? O que é isso? Qual não é que ele jogou? É Game Pass. É Game Pass isso. Caralho, a chicarade da Twitch. É Game Pass aí, né? O Gabs, tu me quebrou agora, viu? Por que? Botrani, cala a boca. Porque eu tô com a janela do Discord configurado aqui. Você me quicou da cal. Eu não te quiquei da cal. Quem que me quicou da cal? Não sei de nada. Caralho, mano. Eu nem tô com o Discord aberto. Para com essa porra. Para com essa porra, na moral. De verdade. Deve meu a text, hein? Amoranha? Vamos ver alguém final, botou? Cala a boca aí, mano. Para vocês dois, não fica falando que não dá para ouvir nada. Para aí, co... Quando eu ido doar aí, muta, velho. Quando eu te matar, eu vou te matar. Vou te matar depois, mas... Ah aleatória! É Death Note, mano. Olha o Kira... Esse tipo de jogo é pick Persona, né? Mas é Persona. É Persona. Eu nem vi o logo. Eu tava focado dando bronca em vocês, mano. Olha o cara no metrô de São Paulo. Passa em São Paulo, hein? Isso aí é São Paulo, Japão Edition. Próxima estação. Next Station Luz. Vamos fazer um jogo que é simulador de metrô de São Paulo? Bora, é o filho. Vamos, vamos. Eu vou dar uma bicuda pra você sair da minha frente e entrar no metrô de vocês. Uh, os próximos dois. Multa quando for alguém doar alguma coisa. Ô Pinto, Cubo C... Ô Tony, qual... Qual que é a sua aposta? Quem você acha que vai ganhar o jogo do ano? Você não falou. Fala a tua. É Baldur's Gate, mano. Para aí, Falco. Quem fala que é Baldur's Gate é nerd. Vocês são burros, mano. Alamo é que vai ganhar hoje. Alamo é que ele vai ganhar daqui 3, pessoal. Alamo é que ele vai ganhar daqui 3, pessoal. Baldur's Gate é meu saco. É, seu saco. Tá vendo? Por isso que eu tenho 13. Vai ser um... Tá todo muito fodido. Mano, eu acho que esse evento eu tô super neutro, tá ligado? Porque só tem jogo bom, mano. O único que eu vou ficar desacreditado é o rei 4 remake. Ah, esse negócio de ser neutro aí é palhaçada. Tem que brigar mesmo, sangue. Ah, que neutro que eu sou. Eu não sou sabão em pó, você é neutro. Eu não sou sabão em pó, você é neutro. Eu sou sabão em pó. Pode ser, ai. Pense uwagę noplantão. Eu vou passar o técnico, mas a gente quer falar não. Eu perguntei. Deixa eu ver os picos aqui. Obrigada, Epow! Será que errou um trailer de $1900? Será que vai rolar a enorme sistema de 296. Duvido, meu pão no seu ouvido, eu duvido, não, eu duvido, eu acho difícil, mas se rolar, vai ser top. Valeu Luiz também, obrigado pelo zoom em 69, eu tenho que botar a mano. Queria muito saber como ela ia falar, valeu Manobre, tamo junto. Mano, sim, 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 Giovanna. Que bonitinho, eu nem já dei um um e já vai sair dois? Ah, é DLC, é DLC, é DLC. A Giovanna falou aqui no chat, mano, será que vai ter alguma coisa de Dragon Ball Budokai Tenkaich 4, mano, aí eu vou gritar, tá? É legal, espera, vou gritar, mano. Pior que o Tenkaich 3, é um dos jogos que eu mais joguei no PS2, né? Sim, mano, todos os Tenkaich, o Budokai não jogava, jogava Tenkaich. Eu só tinha um 3. Obrigado, obrigado, mas é errado. Vai começar já já. Esse é show grande. Ué, isso tudo foi o pré-show do bagulho? Tudo isso é pré-show. Sim, é pré-show, que bosta, hein? Evento fraco. É pra ser moda, ó, tá aí, mano, só tem maluco. Cheio de lacração, que merda. É o Quackt, cara, nem que liga o que você tá fazendo. É o Quackt, gente. É o Quackt, gente. É o Quackt. Sei lá quem que é essas pessoas. Eu não tente criei. É do QSMB. Cara, o outro de fel, mano, que porra é essa, velho? Mas é o Quackt, cara, mano. Não... Ih, se fodeu o Quackt. Ai, é o Mouser. Ai, é o Mouser. O POP não tem nada de verro pra arrumar a merda. Quem que é o Mouser, mano? Não sei, eu não sei o nome, mano. Quem que é o Mouser, mano? Ignoraram o QSMB. Ignoraram. É horrível. Isso que é horrível, isso? Nossa. Ah, não, o VTuber, gente. É anime, mano. É anime, então. Ah, não é VTuber, cara. Mano, tira que ela ganhou. Mano, eu sou muito fã dela. VTuber, cara. Você conhece ela? Ninguém conhece aqui ela. É claro, mano. É porque ela não existe. Porra, nem fã. Mas ela tá aí, ó. Que massa. Cara, mas ignoraram o Quackt, cara. O Quackt, cara. O Quackt, cara. O Quackt, SMP. Ah, mano. Pelo amor de Deus. Gente, eu tive uma ideia muito da hora agora. Bora fazer um servidor cheio de YouTube, de Minecraft. E a gente vai fazer um tradutor automático que não funciona. E aí todo mundo vai jogar falando inglês. Bora. VX, SMP. É inovador. Eu pigo, pigo. A moça tá falando aí, ó. Cês tão machismo aí, ó. Deixa a moça falar no bagulho. Otor, eu vou tirar a atração. Pela boca. A moça tá falando. Tem que respeitar as mulheres, mano. Pins, Pins, Pins. Peraí. Daqui tem os dois. Netox, você viu que foi anunciado, Netox? Não! Não! Vamos falar, Gabs. Não, peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí! Esse jogo é do... Não é Little Inferno? É dos meus criadores. É dos meus criadores. É dos meus criadores. Mas não deve ser a continuação do Little Inferno. Cara, o jogo do Little Inferno é esse ano, velho. Tipo... Ah, não! É delícia de Natal, velho. Não, peraí. Esse daí é um jogo que eles fizeram antes. É um jogo bem classicão dessa empresa. É World of Goo, se não me engano, né? Isso, isso, isso. É World of Goo. Ah, é um remake? Mas a parte do jogo vai te dar a hora, mano. Não parece aquele... Não parece aquele jogo de celular da Nokia? Porra, eu queria mais um Little Inferno 2. Não, você jogou muito bom. Você jogou muito bom. Pra que eu ganhei esse jogo, Little Inferno? É muito bom. É muito gostosinho de jogar. É, Little Inferno é gostoso demais. Netox, você viu que foi anunciado Pony Island 2, mano? Quem? Você tem noção disso? Pony Island 2? Você não conhece Pony Island? Fio da puta. Não, é o... Eu conheço, conheço. Caralho, mano. Netox foi pra zorear a porra toda aí, ó. Tô sentindo, hein. Nossa, mano. Foi isso que foi uma surpresa pra caralho. Não, não. Cala a boca. Cala a boca. Obrigado. Ah, seu carioca safado. Verdade. Ai, não me chama assim. Tá um cachorro. Pony Island 2. Eu tenho medo de salvar. Não grita, não grita. Não grita, não grita. Tá chegando a mesma premissa do primeiro jogo. Eu achei bonito, mas não é o tipo de jogo que eu jogaria, assim. É, porque precisa de inteligência. É, porque precisa de inteligência. Eu tremi achando que era livro Inferno, cara. Caralho. É o 2, é o 2, mano. Ah, então não é um remake, é o 2. Caralho. Caralho, o cadeado desenterrou aqui. É o Dead Level again. Caralho. Mas o livro Inferno no chat, tem Mobile também, mano. Tipo, a ideia é... Inferno não lançou uma DLC recentemente? Lançou de Natal. É muito da hora. Eu entendi que ela falou um só. Ah, ela falou que vai ter um grande anúncio antes de começar o evento. Vamos ver. Eu não sei fazer um anúncio. Mas é RPG. É RPG. Ah, eu vou pegar RPG. Ah, ela caiu pra meu pênis! Caralho, mano. Mano, isso é Kingdom Hearts? É, Kingdom Hearts... Mano, é... Genshin Impact 9. Mano, se tiver coisa de Kingdom Hearts 4 aí, eu morro, velho. Pode ter, né? Pode ter, agora que eu pensei. Pode ter, mano. Já faz... Mano, é... 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 Shin Megami Tensei 27. Talvez tenha coisa do Wolverine. Não, acho que o Wolverine não. Ó, vamos dar dessa pra... Nossa, eu tava indo mundo, mano. Já que nem game. Ué, eu gosto desse tipo de jogo, tá? Acho da hora. Ah, então você já jogou o personagem. Grande Sou Edima, mano. Tem gente animada aqui no meu chat falando Nossa, Yandere Medieval 3. Não sei o que. Eu não sei entender nada, tá ligado? Cadê o Yakuza Like a Dragon 2? Não sei, sabe? Tem vários jogos japoneses aí, mano. O cara de Evangelho ali falou, hein? Vou agradecer aqui os picks. Vou agradecer os picks aqui que chegou. Obrigado, Wander... Wander... Eu li o Anderson, é Wander502. Haha, obrigado, cara. A gente vai voltar com as lives firmes e fortes semana que vem, tá? Então já fica aí, fio. Obrigado aí de coração. Ah, agora quer falar. Wander502 mandou um real. SDDS das leads. Aga que tô de férias e vou assistir. Ah, tô te achando um ignorante. Ah, desculpa, velho. Eu não vou gritar comigo. Eu não vou gritar. Eu não vou gritar. Eu não vou gritar. Quer dizer que tem jogo novo de dragão bó chegando? É, eu não vou gritar. Porra, será que dá pra... É o meu papai? Eu vou esperar a propaganda. Papai! Começou! Oh, silêncio, silêncio. Silêncio. Agora, agora, agora é o momento sério. Não se preocupe, gente. Vamos passar todos os jogos e não vai ter GTA 6, tá bom? Pior que é mesmo. Ai, eu quase cuspi o café. É agora, gente? É 10 horas? 10, 2, 2. Eu não posso falar alto, tá? Se eu falar alto, vocês me chamam a atenção. Pera, ele falou que vai ter um ator, que eu não vi quem é, mas é um ator... É, eu vi o Alfonso também. The Rock. Falando de falar alto. Ah, o The Rock vai tá aí? A pedra? É. Ele é muito parecido com o Dwayne Johnson, tá ligado? Vai ser aquela pedra lá que... O Bob Esponja assava, velho, o Molusco. É. Pra pensar que essas minas saibam de tudo, velho. Oh, Bob Esponja! Bob Esponja! Tava o Chiba ali sentado, igualzinho, mano. Nossa. Eu não vou falar. Começou. Começou, começou, começou. O dedinho! O dedinho, Bob Esponja! Bob Esponja! Bob Esponja! Bob Esponja! Que chiba enorme! É, Bob Esponja, vai tomar no seu... Patrick, Patrick, tira a bola da minha frigideira! Tira a bola da minha frigideira! Olha o homem! Olha o homem, velho! Eu tava fritando, achando que era ovo. Cara, esses dias eu sonhei que eu conheci esse cara. Eu não tô nem zoando. Esse cara deve ser muito rico. E aí, puta! O que é isso, cara? É o brabo. É o brabo. Esse cara não é estranha, tá? Eu já vi a cara dele. Esse cara hypou muito. E aí, rapaziada, eu voltei. Começou agora, pro Tony. Vambora! 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 É, sei lá onde tá, mano. Cara, esse cara aí não é o Elon Musk? Parece que é o Elon Musk. É o Elon Musk doido. Esse cara aí não é o Luciano Huck? Talvez ele é o seu nome. Vambora, vambora! Eu não tô maluco! Loucura, loucura, loucura! Loucura, loucura! Loucura, loucura! Loucura! Loucura, loucura! Loucura, loucura! Loucura, loucura! Com porra, vem! Eu sou muito doente, né? Traduz aí, ó. Vambora pra nós, hein, mano? Eu não sei, não é isso. Você é burra. Burra. Nossa, cara, eu fico muito gostoso. Olha o homem. O BTS, o BTS. Cara... O BTS. O Jimmy, o Jimmy. Apareceu o Jimmy. O Jimmy, mas eu só falei. Olha o Felipe Leme. Olha o Felipe Leme. Caralho. Galera, o Felipe Leme. Caralho. Pizza Towers. Ah! É o Brindex. E é o Brindex aí. Ah, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Mostra o Sun Lake. A menina do Hellblade, gente. É aquela menina que fez a personagem do Hellblade. Ela tá ali, mano. Eu não percebi. Mano, ela manda muito, velho. Ela manda muito, cara. Eu tô aí. Nossa, quanto nerd ali junto. Pelo amor de Deus, gente. E você é o quê? Não julgar, não julgar. Não julgar, tá? Não julgar. Eu? Eu sou cool. Ele tá julgando, ok? Eu sou cool. É o ator do Kratos, é isso mesmo que eu ouviu? Eu tô tentando ouvir vocês. Ele não para de falar. Ah, não, mano. De novo esse cara, não. Ah, ele mostrou o reloginho. Ele mostrou o reloginho. Mano, esse cara, esse cara, ele não vai parar de falar. Não, ele, ele... É o Kratos. É o Kratos. É o Kratos, cara. É o Kratos, cara. É o Kratos. Esse homem é maravilhoso. Esse homem é maravilhoso. Esse homem é maravilhoso. Não vou dizer o nome do cara. É louco? É tão prazer estar aqui. Eu tenho tantas memórias do passado. Que bom! 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 Eu entendo, eu entendo. Eu entendo. Eu vou... Stand up here. Make it long as speeches. I'm gonna stick to the script. No 8 minutes speech like last year. Eu... Eu... Eu gosto quando eles fazem essas coisas. Porque ele ficou 10 minutos foi no ano passado. Ele ficou. Olha a calcinha com a calça dele. Nossa! Você ouviu o que ele falou? Não, eu não entendo inglês, velho. O meu discurso é mais longo que a campanha do Coffee Dutch desse ano. Meu Deus! Ai, não! Adorei. Eu estou aqui para apresentar... O award... O maluco do The Kill. Quem sabe, não foi o jogo em duas horas, né, Vergir? Quem sabe? É, ele crassou três vezes e aí eu desinstalei. Tá, é a melhor performance, no caso. O Will Cavilli tinha que estar aí, mano. O Will Cavilli tinha que estar aí. Eu estou torcendo para o De Niro, mano. A melhor performance. O Will Cavilli tinha muito aí. Sai, lixo, lixo. Tem... Tem a mina do Arão aí, que é aí. Então, é... Ela é a saga. É a saga. É a saga. É a saga. Só que acho que tinha que estar o Will Cavilli também, mas acho que não pode doido no jogo só, né? Ah, é só a B. Aí, ó, maravilhosa. É a mina! É a mina! É a mina! Tem que ganhar! Perfeita! Ai, tem o Washtarion também! Eu tinha esquecido! Subzinho, valeu o Pedrozinho. Esse é o Mareninho. Tá, é a saga ou o Washtarion? A saga, por favor. Oremos, oremos. A saga tá aí, ó. Linda. Melani, 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 Melani. Melani, Melani. Melani, Melani. Melani, Melani, Melani. Melani, 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 Melani. Pera aí, né? Pera aí, né? Pera aí, né? Pera aí, né? Se não for a Melani, eu vou xingar. Vou xingar. E o award vai para... Uhuuu! Foi o Washtarion! Comprado! Comprado! Nada a ver, mano. Nada a ver. Vai se fuder! Vai se fuder! Foi o Washtarion, porra! O cara... Olha o Sunlake ali na frente! Olha o Sunlake ali na frente! Que pan de roupa é essa, fi? Você viu o Sunlake ali na frente? Ele tava ali. O vampiro ganhou a cola do evento! Tomaram o cu! Cara, é parceira, Melani. Roubaram! Ah, pelo amor de Deus. Nossa. E é esse aí? Nem sei, mano. Que porcaria, hein? Quem é que eu vou ser, mano? Ninguém sabe. É o vampiro do bala dos guint, mano! Ah! Vamos ver se é meu piruzão. É o vampiroca, mano. É o vampiroca, mano. É o vampiroca! Deixa ele falar, tadinho. Tá bom! Mano, por que... Paulo Kogos tá ali? Você viu a armadura? Eu vi, eu vi! Vem, vem, morre! Calma, volta, viu? Pô, cara, tá por nada a ver, mano. Que tipo, vai se porner. Já fiquei puto, já. Calma, velho, calma. Ninguém liga, mano. O cara veio pra fonte de Niterói, ação de 50 da noite. Na rua da fonte, foda-se. Cadê? Ei, todo rasgado, né? Ele brigou na rua, a gente vinha. Ele tá de manha? Não, é aquele sapato ninja lá. Eu acho da hora, isso aí, tá? Mas, na moral, vai dormir, mano. Olha a tua cara de olheira aí, nem dorme. Eu acho que é lápis, mano. Ah, não. O lápis é pior ainda. Não, o que você tem que encontrar pra quem é passar lá fora? Iiiiih! É um passo, tá? Não, ele é fofinho. Não, ele é fofinho. Não, ele é fofinho, não. Ele é uma babaca do caralho. Não, ele é bonitinho. É bonitinho, vai. É bonitinho, velho. É bonitinho, velho. Qual é o problema? Qual é o problema? Ele está elogiando tua voz aqui no meu chat. Tua voz é bonita. Obrigado. Obrigado. Obrigado aí, viu? Obrigado aí. Ó o menor. Ó, que poucas ideias, viu? Que que é isso? Vai, que que é agora? Então, é o menor. Então, obrigado. Há muitos mais de acusados que vão vir, mas agora é hora de olhar o que vocês vão ver no próximo. Vamos começar a esses primeiros de primeiros... O Little Nightmares 3, vamos? Vamos! É verdade, né? Cadê o Little Nightmares 3? Não, não foi anunciado? Cadê o Frambô Dois? Foi anunciado, mas eu queria... Eu queria... Eu queria dar pra... Matthew McConaughey! Matthew McConaughey mesmo? Matthew McConaughey mesmo? Matthew McConaughey mesmo? Eu não sei quem é. Esse cara é maravilhoso. Esse cara é famosão, mano. Eu sei quem é esse cara. Esse cara é ator. Esse cara é ator, pô. Esse cara é um puta de um ator, inclusive. Ele é um... Ele é um... Ele é um super-homem. Ele é um... Ele é um super-homem. Ele é um... 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 Sabe o cara do meme? Aquele meme lá que o cara fica chorando e vê na filha dele na telinha lá? No... Na nave? Ele é... Caralho! Ele é um interessante... Ah! Caralho! Eu estou aqui hoje porque eu tenho uma premia mundial para vocês. Tá aqui a tatuagem aqui, mano. Ó. Cadê Garda? O cabelão tá diferente. Não, vai ser... Não, vai ser... Não, chat. Chat, se vocês estão me falando que é o Loki, vai tomar no cu, mano. Não, não é possível. É o Loki, gente. Ele é um Interestelar. É o filme inteiro. Ele é um Interestelar. Ele é um Interestelar. Ele é a nave. Ele é a nave. Porque ele vai ser um personagem do jogo que ele vai anunciar. Ah! É verdade, gente. Brincadeira, viu? Eu sou fã desse cara, mano. Eu sou fã desse cara, mano. Eu sou fã desse cara. Ih, caralho. Dias para você são décadas para os seus amados. Favona! 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 Ya, você tem também. Vai aparecer, vai aparecer. Isso aí. Vou pegar as voces년res na verdade, melhorando. Vai aparecer, do que aí é outro jogo ahnucho.. Daí, out do quezza do 91, dos interior estelar. O que é? É um Interestelar, mano. Cara... Favona, юr cêpeiro questiona. Favona, graduated. É um jogo do Interestelar. Eu acho que é, tá? Vai sim, vai parecer Clash Royale 2, confia gente. Vai parecer... Nossa! Lightyear 2. Não, se for eu vou gritar igual uma cadela, mano, cara. Tudo que é de espaço eu gosto pra caralho. Também, também. Gosto de Death Space? Você gosta de Death Space, Vicious? Não, ai que Deus. Eu nunca joguei. É o pau do sabotão. É o pau do sabotão. Mas tá da hora isso aí, viu? É, isso é cinemática também. Ah, mas tá legal. Mas mesmo assim, né? Caraca, esse bambu não passou. Lembra muito aquele desenho que tinha, que os caras vão pro espaço e aí tem uns insetos. Era um bambu ali, mano? Já esqueci o nome do ator é aquele? É um live action que eu fiz? Tropas Estelares. Tropas Estelares. Não, é Tropas Estelares. Tropas Estelares, é isso mesmo. Esse filme é clássico, mano. Eu vi muito esse filme, eu vi muito filme. Esse filme tem Mulher Pelada. Eu gostei. Um desenho? Não, não, é um filme. Não, tem um live action. É nesse que tem o Gabriel do The Walking Dead, não tem? É, ele é o Gabriel Meirel. É, o Gabriel é o... É o padre do The Walking Dead. Ah, tá. É o Goulart, que isso? É o Goulart. É o Goulart. É o Goulart. É o Goulart. Ó musica. Ó musica. Vamos tomar um strike aqui. Tomamos strike, vamos. Graças a Deus, ah. Ah, eu matei. Não, tem risco de fundo, se eu ia fazer. Ah, isso aí ó. Sai a gameplay. Sai a gameplay. Sai a gameplay, já. É? Eu já ouvi essa música aonde? Aonde, Teger? Tik Tok. Crepúsculo, Teger! Crepúsculo! Verdade, verdade. Ah, eu acho. Não, Playstation 5. Não, Playstation 5. Não, Playstation 5. Não, Playstation 5. Posso não ter olhado errado. Quer dizer, posso não ter olhado certo. Ó, mais uma Premiere. Mais uma? Silent Hill, vai! Silent Hill do Jamaica. Não, não, é World Premiere, eu acho que é só... É só... Inédito. É o Abeldon de Juliana. Então ela só foi, mano. Pode foar. A música, pode foar. Sabe o Senhor de Fama. Meu Deus, agora foi o Amemon. O quê? Não, pera, calma, calma. Que? Como é que é? Cala a boca, cala a boca. Cala a boca. Para tudo. Eu vou montar vocês. Mestre, você mesmo. Diga-me, irmão. Por que exatamente estamos fazendo isso? É DLC. É delícia. Eu tenho que arrumar isso. Ô, periquito. Não desculpa no que aconteceu. É toda parte do processo. Vamos novamente. Ah... Mano. Caralho. Eu toco a musiquinha, eu já vi que era God of Fama. Não tem como. Música... Nossa, a música clássica. Nossa, arrepiou tudo. Arrepiou tudo. Que? Nem fudendo. Mano. Mano, DLC é de... O quê? Que louco! DLC é de qualquer porra, mano. O que é assim? Já agora... Não, peraí. É de agora! É de graça! O quê? Eu vou baixar. Nunca duvidei. Nunca duvidei da Santa Moura. Caralho! Nossa! Caralho! 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 Você tá me suando. Mano. Como assim, cara? É... É um bagulho roguelike, pô. Mano. Tipo, você morre e aí... E aí você volta. Você volta aí. É... É a DC do... De... Niefheim. Se não me engano. Não é Niefheim não, é... Que tinha no primeiro, né? É da fumaça lá que tem. Sim, eu tô ligado. Mas eu acho que não é a mesma coisa não. Será que é? Mano. Eu acho que é. É o mesmo estilo. Você vai derrotando os caras e tal. Se você morrer, muda toda marca. Ó, mais um. Mano, já meteram lá fora agora. E foda-se. Pizzatower 2. Ó, do caralho, tá? Vamos ouvir, vamos ouvir. Muito foda. Vamos ouvir, vamos ouvir. Dia 12 é top. Ó, 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 ó. Já começou bem. Quando, quando? Ó, shill, 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 shill. Novo jogo para você e seus amigos. É copy o jogo, hein? É copy. Mas você não tem amigo, como é que faz? Jogar um bot. É, é verdade. Tá me lembrando... Mano, é jogo de macaco? O que é isso? Cala a boca. Mano, é jogo de macaco? Que isso? Põe a sua boca. Achei que era os macaquinhos. O macaco não para de gritar. Cara, é o Pingo. Que porra é essa? Ah, eu gostei. 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 Mano. Ah, deve ser legal assim. Big walk. Por causa a casa. Falando em Big walk, eu vou caminhar até a cozinha e pegar a cerveja. É mesmo tempo. Super divertido, certo? Eu fiz um playtest nesse jogo há um ano e eu tive muito divertido em seu avião. O que eu quero fazer comigo é muito legal, mano. Vai, pra jogar com o Zabir é muito bom. Não, todo mundo lançando as coisas pra 2025, mas pra 2024 a gente se foda, né? Nossa, agora o Steam Deck OLED vai custar 7 mil reais. É esse que eu tô puto. Joguei os primeiros em segundo, mano. Acabou exando o básico problema. Primeiro segundo ano, exame. A chance de ganhar um de 100 OLEDs. Ok, pergunte-me. Nós estamos apenas começando, galera. Tem tantos anúncios de jogo, awards e performances musicals em frente, incluindo os antigos de Asgard de Alan Wake 2. Nossa. Espera, é incrível. Vamos voltar. É jogo? Agora? O que? O que? O que? Ele falou Alan Wake 2. Alguma coisa a mais que eu não entendi. É a Prince of Persia, isso aí. Vai ser o 2. Isso aí é Prince of Persia. É Prince of Persia. Não, mas vai ter coisa depois de Alan Wake. Ju, a gente falou da performance, Ju. Ah, da performance? A gente falou da performance que vai ser igual do game. Mano, aquela parte. Caralho. 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 Prince of Persia, caralho. Ô, ele tá mó gostoso, né? Tá mesmo. Não tem nada que você pode fazer para me parar. Ah, agora é do Kratos, mano. Peguei um gato. É o Kratos, ele é... Ele é o Kratos. A única coisa que eu achei meme é o gráfico desse jogo. Achei também não gostei. Achei muito cartão. Achei muito cartão. Obrigado. Descubra muito bom, mano. Tem um remake. Não tem... Remaster do PS2 tem? Tem, do Sands of Time. É, mas tem que ter remake. Remaster é um caralho. Remake, né? Nossa, eu tô comendo. Não conhecia. Desculpa, desculpa. RRR. Moleque. Eu não sabia que tinha remaster também, não. Tem, do Sands of Time foi o maior fracasso. Caralho, mano. Esse jogo eu tô ansioso pra ver. Não tô tão... Ah, daqui a pouquinho já. Daqui a pouquinho. Ah, o Fortnite Lego aí, gente. Fortnite Lego, é. Claro que tá da hora demais, tá? Ah, que fofinho! Tu tava jogando hoje, né, VX? Tava. Cabe até oito pessoas, gente. Alguém quer entrar no mundo? Quem quer entrar no mundo? Eu quero! Eu quero! Eu quero entrar no VX. Cara, assiste o... Ah, que bonitinho! Assiste o trailer que é legal, tá? O trailer é bem legal. Eu não vi ele inteiro. Vamos ver. Ah, eu adorei! Eu adorei por ele, velho. Vamos jogar, mano. Vamos jogar depois, na moral. Sabe o que é legal? As dancinhas. É tudo remake, mano. É sério. As dancinhas é tudo que vocês compram. Mano, vamos jogar. Ah, vamos jogar isso, velho. Vamos jogar, mano. Ah, bonitinho. Gostei, hein? Survival? É que Lego é da hora, né, mano? Lego é da hora. Então, é um jogo survival? Não é um jogo de treta? Não. É survival mesmo. Survivalzão e você vai fazendo as missão. Bom, vou te falar, Epic tá de parabéns. A Epic tá de parabéns, viu? 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 A Epic é o universo a parte, mano. É a bandeira. Olha o que é o Walking Dead aí, ó. Olha, é pior que o jogo é assim mesmo, tá? É o Reign moment. Mano, eu adorei, velho. Eu gosto de jogar dinheiro, eu fiquei aqui. Estou muito bem. É duraço. Mano, eu quero... Esse jogo da Lego é da hora, né? Não tem como errar, mano. É muito da hora. Que lindo! Olha, Irina. Não parece que é Fortnite, não parece, velho. Não parece, parece. Não parece, parece. Mas não é Fortnite, né? É outro jogo, hein? Esse é outro jogo. Mas é dentro do Fortnite, pô, não é? É dentro do Fortnite, é. É dentro? É dentro do Fortnite. Ah, achei que era um jogo a parte, mano. Não, é Fortnite e Lego. Você baixa o Fortnite, você consegue jogar. Você abaixa o Fortnite. Que do caralho. É um absurdo, pô. É um absurdo. O Fortnite é fã. Na Epic ele é absurdo. E a galera falou, não, o Fortnite tá morrendo. Vai comprar. É, ó. Estou vendo mesmo. O Fortnite morrendo aí. A bagulha acabou de virar um... Um Roblox da vida, velho. Aí, ó. Encontro do Fortnite. Verdade. Eles estão competindo diretamente com o Roblox mesmo, né? Por favor. Não, então, eles abriram um esquema de criação de mapa, criação de... Dinheiro no Rasoando. Vamos ver, vamos ver, hein? Gente, não, isso aí foi absurdo. Isso tudo aí, eu achei absurdo. Time for your game. Ela vai falar do Hellblade II. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Eu vou inventar. Vai tocar a música, ai. Ai, 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 ai. Tá, pera, vamo mutar. Caralho, eu conheço... é o... como é que é o nome dessa banda, porra? Nossa, não tem nada a ver com a minha goff, gente. Nada a ver. Ah, não, eu não sei se é a banda. Mano, é Hellblend. Cara, Hellblend é lindo. Hellblend é muito foda. Mano, olha esses instrumentos, que da hora. Gente, vamo ouvir. Eu vou me mutar, gente. Eu quero ouvir esses comentários. Eu vou me mutar. Muta aí, então. Vou te levar. Que isso, meu filho, calma. E aí, beleza? Acompanha o evento aqui com nós em live. Vou com um pouquinho, daqui a pouco eu vou de Perce. Mano, é... Eu entrei só pra pontuar uma coisa. Pontua, Tom Cypher. Se eles fizeram toda essa produção pra isso, imagina o que que tá vindo pra Landwake 2, mano. Nossa! Nem me fala, velho. É verdade. E pro Baldur também, né? Vai ter com os Baldur também, né? Provavelmente, provavelmente. Não é isso. Depois eu colo aí. Beleza. Beleza. Mano, que bagulho lindo, velho. Mano, amor, você tem que jogar Hellblade, mano. Faz tempo pra jogar desde o primeiro. Ele concorreu... O primeiro tava em promoção recentemente. Ele concorreu pro jogo do ano junto com o God of War, mano. 2018. Foi? Caralho. Porque Hellblade é tipo indie, não é? É indie. É indie. Foda. Mano, olha que delícia que dá a call agora, a live. Todo mundo conseguindo falar. Pessoal em silêncio, né? Silêncio é bom. Eu tava ficando um pouco agoniado também, confesso. Ah, normal, pô. Tem muita gente na call. Ah, não. Retox na call, tá, mano? Não. O que é isso? O que é isso? O cachorro. Saiu o cachorro, só entrou pra latir. Não, foi aonde isso? O que? Calma, mano. O gelaperna, eu acho que é o coelho. O coelho. Foi o coelho? Foi o quarto, foi o doente. Foi o doente do caralho. Foi doente do caralho. Foi do nada. O coelho entrou na carro, latiu e saiu. Foda-se. Trailer, por favor. Puta que pariu! Trailer, trailer! Trailer, trailer... Calma, calma, calma! Calma, calma, calma! Calma! O dois ainda não lançou, né? O dois ainda não lançou, né? Não. Não, tá. Oi gente, foi mal, meu cachorro entrou aqui no PC Eu ouvi! Primo, olha isso, Primo, olha essa obra de arte, olha aí Meu coelho, nós tá em live, se quiser ver a TGA com nós, fica à vontade aí, tá mano? Entra aí, Primo Não pode falar nenhuma palavra horrível? Não pode falar, TGA Não pode falar nenhum, caralho Eu vou falar uma palavra aqui, ó Sua mão Queria que ele interrompe o TGA Fecha o vod, Ju Fecha quem tá, quem tá em live, aliás Eu, eu, vou fechar, os dois Acho que quase tudo veio aqui Eu também tô Pode derrubar a live de todo mundo Por favor Mano, que lindo Olha essa música Nessa Faz foder, Pud Foi no time search Eu não sei qual é a regra, daí quando o Primo muta, eu muto Não, não, assim A lactação no mundo dos games Pessoal, todo mundo quase tá em live, aí às vezes quando fica muito caótico, um muta pra agradecer essas coisas A gente só tá tentando não falar um em cima do outro, mas às vezes fica difícil, mas tamo aí E fique bêbado, me traga uma cerveja, amanhã Essa é a regra Toda a vida que tá dentro de mim Diga-me pra deixar E a shadow vai sempre cair por mim Boa Idiota Pelo pior que tá bonito mesmo Nossa, olha essas expressões Caraca, esse jogo tem mais expressão que o meu Primo, mano Desde o primeiro jogo ele é bom assim É bom pra caralho, né E a questão do sound design desses jogadores Porra Porra Eu tô Sério, eu tô Eu só tô Não, mas veja bem, gente Lacrola, né? Mulher protagonista Não tem bunda, né? Lacrolange Não, não, e ela ainda tem... Ela tem esquizofrenia, tá ligado? Eles ainda botam as pessoas que são... É, com essas expressões aí, né Nossa, esse jogo é muito foda, mano Vai tomar no cu Olha ali, Game Pass Vai vir pro Game Pass Foda-se Cadê um Tibia 2 aí? Cadê um Tibia 2 nessa porra? No ano que vem Grita comigo, Lexis Que foda Caralho Já ficou maluco Tu não grita comigo, Lexis Eu vou gritar Mano Ó Eu vou gritar, ó Ed Boom Ed Boom Vai, Ed Boom Vai, Ed Boom Todo ano é uma coisa Todo ano é o Ed Boom Uai, mas ele não concorre Ah, não concorre, né? O MK1 tá concorrendo? O MK1 tá concorrendo? Ah, ele tá concorrendo Gente, cês sabiam que o noob sai bot Ah, não, não O Primo tá doido O Primo, mano, tá doido Como assim, pô Tô de boa Não, ele tá só Ele tá só Aham Ele tava de boa Oh, Alowake tá concorrendo Alowake Tô torcendo Não, Alowake Não, Alowake Não, Alowake Não, Alowake Eu quero te manter Ai, Caraca Meu jeito ele acredita Com a gente tá concorrendo Não Vai ser o primeiro Pra inval dos gate Agora Não, vamo tomar Vamo conhecer o Alan Wake Porque o Gabis Ele vai gozar Na hora que ela o Wake Eu falo muito Que graça Mas se não Se não for Alan Wake aqui, não aceito Essa aqui eu não aceito Aqui eu concordo Silêncio, silêncio, vamos ver. O cara tá atuando pros caras invadir, mano. O cara tá atuando pros caras invadir, mano. Porra, caralho! Vai, filha da puta! Chupa! Chupa ela, haters da low-out do caralho! Porra, porra! Puta puta, chupa meu pau! Merecido, merecidíssimo, merecidíssimo. Merecido pra caralho. Silêncio, silêncio, silêncio. Silêncio, silêncio, silêncio. Silêncio, silêncio, silêncio. Me ajuda. O Gabi, troca de cueca lá, mano. Porra! Caralho! O Max Benito tá feio, mano. O VX fez isso. O cu dos gators, porra! No cu dos gators, porra! No cu dos gators! Sam Lake, pra mim... Mano, Sam Lake e Kojima, tá? Sam Lake e Kojima, tá? Sam Lake e Kojima, aqui ó. Não, Eterno Max Benios. Eterno Max Benios. É um Eterno Max Benios. Olha como isso, Max Benios. Que gostoso! Perfeito, homem, perfeito. Olha, 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 olha. O VX gosta de um Calvulo. Caralho, que foda, não. Pra mim já... Já tô feliz, já tô feliz pra caralho. Cês tão felizes que milionários ganharam prêmios? Isso, coelho! Isso! A saga! Perfeita! A saga é muito linda, né, velho? Não é aquela escola de videogame essa? É! Eita! Ai, que bom! Eita, primo! Chamada! Não tô ligando! Mano! Ele quase perdeu a empresa, tá ligado? Nossa, foda! Contro... Eles só fizeram... Alone 2 que elas controlam, velho. Não, na real foi... Maravilhoso. Pensaram no Gabs. Sim, por favor. E tem que pensar em mim e nos outros dois fãs de Alone 2. Fala aí, Cully. Somos poucos. Nossa, mano. Eu também, cara. Para. Foda. Cê não sabe nem ler, primo. Foda. Eu tô ouvindo. Eu vou usar IA mesmo! Mentira, não vou. Não clima isso! Mano, eu vou falar, velho. Não tinha como a Alone 2 não ganhar isso aí, mano. Pra mim tava quase certo, mano. Não, a narrativa dele é... Ele é impecável, é impecável. É impecável. É incrível, mano. É incrível. Ele quase chorou... Ele quase chorou... Ele quase chorou... Ele quase chorou... Não tem porra nenhuma dessas. Como que é impecável, bagulho? Ela queria mostrar o que ela está trabalhando. Antes de que ela ainda se inscreva com um público ou uma plataforma. Eu disse, venha para esse show. Só mostra para a audiência e os fãs. Isso é o que vamos fazer. Nós estamos em volta do jogo. Vai! Vai tomar o cu, velho! Caralho! Fã de Nintendo tem tudo junto com o mundo! Quem quer ser o outro? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Você, não presta atenção, viu seus brilhos? Quem se tem mulher? Ó, ó, ó. Já achei fofa, já achei fofa. Já achei fofa. Ela é fofinha, fofinha. Oi, oi! Oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi! Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, eu quero casar com ela. Eu estou super emocionada de estar no meu lado de novo. Não pode. Obrigada. Primeiro, ah... Que bonitinha, mano. Primeiro, eu quero dizer obrigado aos artistas ansiosos. Miteru! E você, você, você... Ela está falando em japonês, homem. Não, ela está falando em inglês, seu burro. Com sotaque japonês. Tá, mas está falando em inglês. Mas está falando em inglês. Japonglês. Tadinha, mano. Ela é meio maluca. Tadinha, mano. Ela é meio maluca na cabeça, mano. É fofinha, para. Essa pessoa fica estranha com muito anime na cabeça. Ela está nervosa. Ela está nervosa. Ela está nervosa. É hora de ver... ... ... ... Quê? Mite-lê! Bye, bye! Eu merecei que ela mandou a dançar pro Fortnite. Vai entrar trailer, vai entrar trailer. Ah, é o trailer não é? Stray! Stray doido, mano. Parece muito melhor. Não, se for... Se for eu surpo. Aí, ó. Isso aí é LOL, pô. É LOL 15, mano. É LOL 15. Isso é LOL. Tô te falando que é LOL. É a Kane, mano. É a Kane, mano. Caralho, cara. Aí, ó. Isso não é LOL. Se for... É a Arya ali, mano. Não. É jogo espiritual na cena. É, é a Arya. É a Arya. Parecia a Arya, filho. Parecia a Arya, filho. Olha aí, Stalker. Ele é Dota, porra. Se fudois. Se fudeuis. Se fudeuis. Se fudeuis. Se fudeuis. Se fudeuis. Me fudeu. Eu não quero... Temuri. Temuri. É essa. É. É LOL. É LOL, cara. Ah, é legalzinho, vai. É LOL mesmo, vai. Deu pra ver porra nenhuma. Como é legalzinho. Ah, o gráfico é legal. Nem é o jogatinas. Não. Faz o melhor então, Correio. Aí, durida. Eu tô te julgando. Meu pó na tua vida. Cala a boca. Como é esse projeto. Que lindo. Nossa, vou... Cala a boca. É, Assassin's Creed Black Flag. É, Assassin's Creed Black Flag. Não, isso aí é claramente agora que foi a Ragnarok versão 2, né? Mano, esse daí é o Cthulhu. É o Cleiton. Meu palco tem em Túlio. É o Cleiton. É o chamado do Cleiton. É nada. Cthulhu, agora eu tô curioso. Quisera ser saga nova nessa porra. Não é não, hein? Gasteu bem? É, Call of Duty 3. Ó, o Cthulhu até caça levando, né? Tá, tipo, aí de ano. Caraca, calvaça, mano. Ah, meu jeans ali, mano. A mãe da jeans. É o calveludo. Ah, não. Calveludo. Uma dúvida que eu quero saber. Quanto que vai sair pro Frostpunk 2, hein? Pro quê? Você nunca jogou o Frostpunk? Porra, é bom pra caralho. Não, mano. Acho que tem no Game Pass. Eu tô doido pra eles anunciarem logo o 2, mano. Tem no Game Pass. Eu fechei, João. É dos criadores do Ori. É dos criadores do Ori. Grande bosta, jogo ruim. Pior que o Ori, eu acho ruim também. Eu nunca joguei. Eu já joguei. Curti não. Mentira, eu nunca joguei. Mas é o jogo próximo. Bonito, hein? O jogo parece ser da hora, vai. Relial, aí ele perguntou se é possível ter delta ruim no evento. Eu não duvidaria se tivesse não, tá? Eu não duvido, tá? Mas eu duvido. Eu duvido bastante. Eu duvido. Não, é porque tá pra sair novidade já faz um tempinho que ele falou. Talvez tenha alguma coisa. Mas então... É, Diablo 969. No TGA já teve anúncio de Undertale por Switch. Ah, mas eu não entendi eu, pô. A Deltarune é muito lixada, cara. Mano, entrei só pra fazer uma outra declaração. Então se tiver qualquer coisa de Deltarune, eu não me responsabilizo pelos meus atos. Não, sim, mano. Acho muito difícil. Também acho, também acho. Vocês estão falando que acha difícil, mas teve Pony Island, tá? Eu acho difícil, mas ainda tem uma fagulinha de esperança assim, mas tem qualquer coisa. Eu acho que Pony Island veio depois de Scription, tá ligado? Mas eu acho que pode ser o primeiro, que os viewers do US podem entrar para ganhar um de 100 de Lenovo Legion Go Gaming Handheld. Dê um PC Windows 11 Gaming na sua mão. E aí, o TGA Legion.com, porém, o show para entrar para sua chance de ganhar. Amanhã. Aqui é um vermelho de Legion Go. Transforma o quê? Transforma-se. Transforma-se. Ah, mas aí é between, né? Eu quero Bad Rats 2, mano. O Bad Rats 2 para nós. Mas já tem. 3. Vai tomar no Bad Rats 2 já? 3 não tem, aí... Tá no meteoro anúncio! Mas tá certo, pô! Tá certo! Eu sou fanboy de Game Pass, eu quero que deixe eu se foda! Aquilo ali era... Ah, esse é anúncio do Game Pass. Ah, teve Like a Dragon, vai aparecer por um segundo aí, eu faço. Um Punch Man... Um... Não mais espaço... Mano, eu vou mijar, véi. Mano, eu vou mijar, véi. Esse jogo foi jogando um pouco de... Ah, o pai dele era... Angry Birds... Esse é o Roblox... É o... Lara Croft... Aquele ali era o Outlast... O Boca de Vagina... Esse daí é... Esse daí é Mafia... Esse aí é o Inferno... Esse aí é o... Eu não era esposa de... Isso daí é a tiazinha... Quem lembra da tiazinha, mano? Eu lembro. Ela virou crente pastora, mano. É minha mãe. Eu não gosto mais dela. Olha o Avatar que saiu hoje. Eu achei bonitão. É um Fire Cry de Avatar, mano. Genial, tá? É 2023, mano. Só que eu prefiro o Avatar do Xbox 360. Era melhor, eu acho que era melhor. Era melhor. É só o dosista. Não, mas porra, ô primo. É um Fire Cry de Avatar. Tipo, os bichos são da hora, tá ligado? Bonitinho, mano. É da Ubisoft, pô. Se é da Ubisoft, você já sabe, né? Eu ia falar mal, mano. Eu queria que a Ubisoft mandasse... A Ubisoft mandasse a mão no teu pau. Aí minha mãe no teu pau, então. Ah, eu vi que saiu agora de madrugada, né? Sim. É, ele acabou de lançar, inclusive. A galera pegou ontem e hoje lançou. Eu... Eu... Eu fiquei... Não, acho que não tem. Eu achei bonito, agora não sei. Se fuder, PS5 é meu pau. Saiu pra PC também. Meu cozinho no teu pau. Discord. Ah, não. Que que é esse jogo, mano? Gente, vem fudendo que vai lançar Discord. Ah, não. Eles vão lançar Discord 2. O Discord 2. Caralho, Discord 2, mano. Nossa, que jogo horrível, gente. Sai muita inovação. Ai, gente. É que nem lançar San Andreas pra Netflix, vocês viram? Eu não vi, eu não vi. Eu não vi, eu não vi, eu não vi, eu não vi. Imagina tu que acha um filme e a pessoa... Não, vamos jogar um San Andreas. Voltou, voltou? Mano, eu não entendi nada. Também não. E agora, para falar sobre alguns dos maiores jogos, é um prazer de conviverem os Muppets. Isso é certo, o grande Donzo! O que? Eu adoro, mano. Eu adoro. Ei, cara, obrigado por... Eu adoro. Eu adoro. Você não gosta de Muppets? É como olhar no mirro, não é? Mô, da hora. Eu amo Muppets. Eu amo fantoche. Eu realmente não acho. Então, Gonzo, o que você está jogando? Seriamente, o que você está jogando? Tá jogando zeludinhas. Eu perguntei de quantos dias eu passei a fazer isso. O objetivo é, realmente, você sabe, o que você está jogando zeludinhas. Eu não tenho que fazer essa coisa. Eu não tenho que me perguntar duas vezes. Você não tem que me perguntar duas vezes. É, você sabe. Você está gostando. Então, eu acho que você gostou. Eu acho que é a sua favorita parte. O que você acha do Muppets? Eu nunca me lembro. Eu estou passando essa coca mission. Eu estou restartando para ver se eu posso me dar uma hora de tempo. Tem outra coisa. Muito bom pro Muppets de jogos de jogo. Tem outras coisas do Muppets de jogo para o Gonzo? Você está brincando? Na verdade, se você tiver o tempo... Você tem um minuto? Eu gostaria de mostrar para você quantos dos melhores jogos de jogo do ano. todos envolveram em um tema central. Olhe isso! Olha o Crash ali! O Crash ali! O Crash! Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso. Tem o do Mine, tem o do Mine ali. A galinha do Mine, vou no banheiro. O que você acha, Zelda? Deixa longe do Bolsonaro isso aí, tá? Não queria ter entendido, não. É, entendeu? Best Debut Indie Game. Teger! Pizza Tower, Teger, é a hora, vai. Vamos ver se vai. Pizza Tower tem que ganhar, por favor, Deus. Cara, sinto muito, mas eu tô torcendo pro Dredge. O Dredge é muito, muito foda, Dredge. Meu Deus do céu. Cara, esse qual é Indie? É o Debut. Debut novo, é. Nossa, eu amo esse jogo. Ele tem uma... Ele fica todo da porra do meu Facebook toda hora. Esse eu tô torcendo pro Viewfinder. Esse eu tô torcendo pro Viewfinder. Ó, vamos ver. E agora para a tarefa na mão. Eu vou gritar. Quando acabam as piadas aí, que tá muito bom. O que? Não conheço. O que? Aí, TG. Fudeu, TG. Se fudeu. Eu vou embora. Se fudeu, babaca. TG, não é tua ex aí, subindo com esse maluco? Não, não. Não, não. Eu tô falando pra ela ontem, primo. Não fala isso. Vou ter que ligar pra mim aí, se não for a tua. Não faz isso, primo. Não faça isso. Ah, mas eu tava torcendo pro Pizza Tower, mano. Eu tava torcendo pro Pizza Tower, mano. Eu tava torcendo pro Pizza Tower. Eu também vou torcendo pro Pizza Tower, mano. Por que, gente? Não sei nem quem se escorra aí, mano. Calma pra você tá falando, filho da puta. Calma, descontrola, Fox. Tô muito bravo. Ah, mano, eu tô muito trilhado. Calma, prima. Pensa na prima. Pensa na prima de Goiás. Ah, não. Eu ia de depressão botar na sua mão. Não podemos esperar pra vocês fazer o próximo. Obrigada. Isso aí. Esse curso rápido vai chegar pro próximo. Bora. Se o Alan Wake 2 ganhar, vocês vão ficar surdo aqui nessa calça. Eu vou dar berrão, vou ficar surdo mais. Eu vou, eu vou. A galera da minha rua já acha que sou maluco. Vai achar mais aí, né? O Google Play vai dar o título mais antecipado com o seu Play More na Twitch. Então, vá para a Twitch para bloquear seu voto. E agora é hora da nossa próxima Premiere World. Mais um trailer. Caralho, LOL. Watch Dogs 3. Eu vi a SEGA lá atrás, tá? Eu vi SEGA lá atrás, tá? Não, mas é a inclusão, Gabi. E até alguma coisa da SEGA. Mas deixa as pessoas que não enxerga, pô. Gabi, você tá dando spoiler. Não, é a SEGA Não, vai ser o Sonic. É Sonic 7. Claro que vai ser o Sonic. Não, é Sonic DVD dessa vez. Sonic USB. Vai ser... Ah, Enel, a Enel comprou a empresa. Ah, não, a Enel comprou o jogo. Vai ser Sonic... Ele vai abusar dela. Sonic 2. O que é isso? Meu Deus. Gente... Vai ser Sonic 64. Não, peraí. 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 Ei, 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 ei. Pausa aí. Ei, 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 ei. O quê? O quê? Mano... Jetset Rage. Ah, não. Vocês não dão uma ripada com isso. Netox. Netox. Shinobi. Isso é Shinobi. Isso é Shinobi. Isso é Shinobi. Isso é Shinobi. Golden Axe. O quê? O quê? Não, não, não é possível. É um remake de Crazy Taxi. Mano, não é possível. Não, não, não. Aqui acabou. Aqui acabou. Mano... Street of Rage, cara. Mano. Street of fucking Rage. Cara, eu não acredito que eu tô vendo isso, cara. Ó, pelo gráfico tá aparecendo o remake do San Andreas também, tá? Da... Aquele... Mano! Caralho! 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 Mano, que porra foi essa? Mano, que porra foi essa? Mano, cinco. O remake da vez só? Eu tava esperando isso. Eu não tava esperando isso. Eu não tava esperando isso. Calma, gente. Calma. Calma lá. É muita coisa. Meu Deus, meu Deus. Eu já fiquei maluco. Mano, Jetset Rage. Mano. Netox, eles lembraram de Jetset Rage, mano. Mano. Mano, ganhou esse estilo. O cara tem cachito. Quatro. Andai, andai. Oh! Oh! Nem fodendo. Não! Meu Deus! Ébora! Ébora, porra! Agora! Puta que pariu! Puta! Caralho! Nossa, mas tá estranho. Calma, calma que tá estranho, primo. Segura, tá meio estranho. Primo, eu vou de mar. Não, vou de mar. Eu... Eu amo. Mas tá meio estranho. Tá parecendo um rio essa porra. Qualidade de lives todo, mano. Caralho. Oh! Eu vou te mostrar os horórios da vida. Mano. O Breezer, mano. Isso é louco. O Breezer. Mano, eu não acredito que a gente tá vendo isso, família. Mano. Ai, o Broly. Vai ter a saga do Super agora. Óbvio, né? A saga do Broly de novo. Ah, mas a saga do Super é uma bosta. Uma bosta. Uma bosta. Sparking Zero. Nossa, Sparking Zero. Mano, parece... Ai, caralho. Um real? Não parece? Caralho, mano. Caralho, mano. Mas o nome também é bonito. Caralho, mano. Mano, eu não tava esperando, véi. Mano, calma. Nossa, mano. Eu bati tão forte a minha mão. Foi dois anuncigos que me quebrou, véi. O que é isso? Novo jogo da Beze... Behavior? O jogo do Palo Kog. Vamos ver. Vai ser da Palo Kog. Tem que começar a falar. O Palo Kog. Não é um celólico. Eu já guardei o dinheiro. Do mundo de Deus. Do mundo de Deus. Do mundo de Deus. Do mundo de Deus. Que foda. Ah, eles vão lançar um jogo bom? Caralho. Caralho, coelho. Será que é outro simulador de sexo? Cadê o velho? Dão uma copyright aí, eu sou filha da... Gente, eu juro. Eu tô desacreditado até agora. Eu ia comentar do Shinobi mais cedo da live, tá ligado? Zoeira assim. Vai que revive em Shinobi. Eu tô desacreditado, gente. Sério. Mano, não. Mano, não. Mano, não. Será que é a DBD 2? Será que é a DBD 2? Ah, não. Não, não. Vocês estão ligados com a treta do DBD? Não, qual é a treta? O bagulho é muito mal programado, os caras não conseguem arrumar o jogo. Não, o DBD é gostosinho. Ele é bem programado. Não. Uma coisa é ser gostosinho na Togging Meplay. Pessoal. Pelo conto! Pelo conto! Pelo conto! Pelo conto! Caralho, é o Stog? Apareceu, mano. Cadê o Putoni, mano? Pelo conto! Pelo conto! Pelo conto! Não sei! Não sei! Ah! Mano, do caralho, tá? Não, é legal! Acho legal! Porque a história do DBD é foda, mano! Sim! Alguém tinha que dar maconha pro Paulo Cogos. Concordo. Eu acho também. Eu acho também. Eu acho também. Eu acho também. Gente, eu tô ficando maluco ou eles anunciaram o Remake de Golden Axe e Shinobi? Não. Eles anunciaram o Jet Set Rage ou o caralho? Que que isso? É o Zelda? Não, ninguém lembra desse jogo. É a série que eu não lembra desse jogo. Que que isso? Mano, se fosse um Hair Vest Moon seria muito foda, mas não é. É porque gosta de jogo bom, né? Eu sou. Que isso?! Que isso?! Ah não, Pokémon 2, mundo aberto. Ah não, Pokémon não. Cara, eu tinha que... Mano, eu tinha que ter... Eu ia falar do Shinobi, eu ia falar do Shinobi, na zoeira, lá quando tava o trailer do Prince of Persia. Falaram, ah, se reviveram o Prince of Persia, vai que um dia revivirem Shinobi, né? Aí, toma! Você aí toma! Tá. Jogo bonitinho. Ah, mano, que saudade de Kingdom Hearts. Esses dois não são truquinhos, não. Nem brinca, nem brinca. Não brinca comigo, coi. Não fala, não fala. Não brinca comigo, coi. Ô, Gabi, você sabe que eu tenho a obra minha e a Old Kiefer no braço, né? Não é. Você tem? Tenho. Você tá... Olha a minha câmera da live, vou mostrar pra você o que eu tenho aqui, ó. Peraí, deixa eu abrir aqui a live. Eu não posso? Não é, não é, não é. Vou mostrar na câmera. Manda, manda, manda... Você vai abrir? Peraí. Não é, não é. Não sei se dá pra ver, é uma Keyblade. Não é. Esse é o tipo de jogo que ninguém liga, né? Não é, não é. Calma, não é. Ah, que foda. Ah, tá. Visos off, mano. Vai, o jogo é bonitinho, mano. É da franquia do mano. Essa franquia é antiga, não é? Ou eu tô ficando maluco? Sim, sim. Ela tem pra DS pra caramba, né? Tem muito jogo dessa franquia. Porra, caiu a garrafa, filha da puta. É, é uma vagabunda essa garrafinha aí. Ô, nem brinca comigo. Se tiver aqui no Hearth 4, aí eu... Ghost of Tsushima. Ô, Godis. Ô, manda pra você usar. Peraí, peraí. Eu acho que é mesmo. Fala pro Tony. Será que é? Eu acho que é mesmo. Não é, não é. Eu acho que é. Acho que não é não, acho que não é não. Calma. Ai, Acusa. Não, não é Acusa não. Team Ninja. Team Ninja. Tem Ninja. É, tem Ninja. Realmente tem Ninja mesmo. Tem Ninja. Tem Ninja. É o Ninja Chifuro. Não é Ninja, é Samurai. Mas tudo bem, pode ser Ninja também. Ah, não. Não é Samurai mesmo. Xenofóbico! Filho da puta! Sekiro, puta que pariu, velho. Gente, é isso mesmo? Seis quilo? É Sekiro, mano. Seis quilo, dois? Seis quilo, dois? Não. Não. Não, não. Acabou de lançar um. Não, nossa, dois. É, eu acho que vai ser Sekiro não, tá? Porque... Eu acho que não é. Tá diferente... Não parece ser Sekiro não. Ah não, tem arma não. É o 12 gramas esse daí. Espera aí! Gente! Não, não, não é possível. Não é o remake daquela franquia de PS2 lá? Qual que é o nome da Tenshu? Tenshu? Não. Tenshu? Não, não. Aquela franquia de PS2, qual que é o nome? Ninja Gaiden? Não, aquela franquia que tem os três ali. Tem os três ali do PS2. Qual que é o nome? Cara, é o remake dele, mano. Qual que é o nome? Alguém lembra? Onimusha! Mano, isso aí é Onimusha. Onimusha? Eu acho que isso é Onimusha. Não é possível, não é possível. Nossa, eu joguei uma hora na House na época. Será? Não é Onimusha. Não é Onimusha. Não é Onimusha. Ah... Achei que era Onimusha, velho. Achei que era Onimusha, velho. Achei que era Onimusha, velho. Mas tá na hora, tá? Não, tá legal, tá legal. Tá bom, tá bom. Eu jogo. O que é isso, velho? Olha o putone, olha o putone aí, ó. O putone aí. Quando ele jogou aquela cordinha no telhado, eu achei muito que era Sekiro, velho. Porque é Sekiro que fazia isso. É verdade, é verdade. Então, inspiradasso, fio. Isso, o seu passado. Sabe uma outra coisa que pode ter também? Passado não é um burro. Não é passado? Não sei, esqueci. Ah, não. Minha voz tá vazadona, peraí. É, da Capcom, é verdade. É, eu votei em Dead Island, mano. Não votei ninguém, mas eu toço por Remnant 2, porque eu gosto de Remnant 2. Foda-se. Eu votei em Hi-Fi Rush. E Remnant 2. Eu não votei mais nisso aí, mas eu... Mano, eu amo o Dead Island. Ah! Eu gosto de Remnant, mano. Você joga? Ah, não. Ah, não. Ah, não. Não atrapalha. Foda-se! Opa, Shirley 당buro! Opa. Silêncio. Silêncio. E o Game Award ... Caralho! Envenção de Jesus! Foda-se! 토�ura! Ris Coloc Ändria! Zé,ивают e se todos os dois、 trixond utiliser por um minuto, queiron e gestão vai ter sua mãe tãolishal! Fazer todo! Ora, cara! Caralho! Tem que ir no Finland! Hã? É VR! Nada a ver, velho! Nada a ver! Ah, eu voltei na Hello Kitty! Não foda, eu só sei que é VR, mas é horrível! Cala a boca! Hello Kitty, vai! Hello Kitty, Hello Kitty! Silêncio! Hello Kitty! Bom coisa! Gente, voltei... De verdade, eu dei HeadKits depois do... Do coisa lá! Que coisa! Muito comprado, muito comprado! Não mereceu o Kukum! Não mereceu! Não mereceu! Ah, você sumiu depois do Kukum, né? Ué, der HeadKits! Não, não tem nada a ver o Kukum! Ué, o Porta Troyes mereceu muito mais dela! Eu adorei o Kukum ganhar, e eu acho que foi merecido sim, viu? Não, não conheceu! Cala a boca, prima! Eu só falo a merda! Ah, baby! Calma, Tager, calma! Ele vai entrar pra história junto com Undertale como injustiçado! Não, não, não! Eu tô em troca... Cadê meu vídeo, ô canária? Tá, tá, tá! Tá ali, tá ali! Cadê meu vídeo, ô canária? Não, vamos tentar aqui! O Kukum foi o mais merecido! Ô mano, eu vou ouvir um indiano falando ali, o que ele tá falando? Ele tá falando só pra ele, é lá, né? Caralho, primo! Tu é mó xenofóbico! Não, cara, mano, faz um pinto pra ele comer a resposta dele! Ele tá falando melhor jogo indie desse ano! Ah, Dayjano, que rune Dayjano, não sei o quê! David Jones? Davi Jones? Não, não sei o que, mano! Eu não sou o que, mano! Normalmente eles têm essas vinhetinhas aí falando sobre o que, mas ele tá mais comparado! Mano, eu nem ouvi o que vocês falaram, mano! Eu sou fã... O David Jones passou ali, ô Gil! Você perdeu! Ah, o Harry Costa, mano! Perdido! Esse é aquele switch da Steam, né? É o Steam Deck? É, eu acho que é! É o Steam Deck, aham! É o portátil do jogo indie do jogo indie. Eu queria ter isso aí, tá? Não! É a AMD não! Não, 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 não! A AMD não dá FPS! A AMD não tô na tua TV! A AMD não vai perder! Eu perdi algum anuncio bom! O gameplay não atacou! Eu joguei a demo com vocês, mas eu não cheguei a jogar o... Cara, eu tô com, acho que, 50 horas no jogo. Não vale a pena. Ainda. Talvez com um dia. É igual ao Crash Team Rumble. Quando o Crash Team Rumble lançou, velho... Agora tá até com bastante coisa, mas na época que lançou... Mano, mais de 200 pontos no jogo, nem fudendo. 200 pontos? Nossa! O Crash Team Rumble veio por 200 pila quase, velho. Agora vale a pena pegar a bosta? Ainda não. Eu não acho que ainda vai chegar. Mas agora tem mais coisa, no começo não tinha nada. É aquele jogo que eu falava de graça que tá caro. Mas sabe qual é o problema desse Trials? É que, tipo... Cara, você em três horas acabou. Nossa, muito convencente, né? Podia ter o VX ali. Eu acho que podia ter o VX. Como é, acho? Ou, vocês já viram o meu react do GTA VI? É muito bom. É o melhor react. Eu vou ver. Ixi, cara. Foi pra mim, Madrião. Grape, bicho? Tipo, porra de foge do nada. Eu não quero que ele conhece. Que porra... Os caras meteram. Ok, bem-vindo de volta ao Game Awards. E vocês estão prontos? É hora de chegar ao mundo de premiação. Para um dos nossos criatores mais importantes. Ele tem sido um grande suporte ao Game Awards desde o início de 2014. E hoje eu estou muito, muito honrado de compartilhar esse novo vídeo com vocês sobre o seu próximo projeto. Aqui vamos. Tá. Projeto novo que eles estão precisando anunciar. Ai, 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 ai... Amor! 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 Vamos andar de novo, né? Juliana escramou 5. Calma, 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 calma. É a mina do It, velho. O Kojima, sai do Death Stranding. Por favor. Por favor. Eles não anunciaram o Death Stranding 2? Gente, isso é in-game. Gente, isso é in-game. Vamos ouvir, vamos ouvir. Não é não, pô. É sim, isso é in-game. Tudo bem lindo, mãe? Para ficar andando. Cala a boca, cala a boca. Cala a sua boca, não faz Death Stranding. Gente, isso é in-game. Olha isso! Isso é in-game, gente. Dinosaurs. É in-game, dá pra ver que é in-game. Puta que pariu! É... Eu acho que essa expressão fácil... Mano, que expressão fácil é essa, né, mano? Eu acho que é outro game, outro nome. Porra, não tá no trabalho, não. Mas vai se fuder, porra. Mano, isso é absurdo. Essa mina aí, amor, é a mina do It lá. Me deu volta pro PT, volta pro PT. Do 1, do 2. Eu queria o PT, eu queria o PT, eu queria. É realmente a mina do It. Agora eu reconheci bem. Odd. Odd, é jogo novo. O jogo novo do Kojima já sabe, né? Já sabe que vai vir peitada, cara. Só vai ser de pular corda. É de terror. É jogo de demo. Terror, caralho, meu Deus. É uma demo que todo mundo vai querer a demo, e não é teu jogo principal. Você tá ligado, né, como é que é? E você tá falando que você passa pano pro demo? Eu passo pro demo. Ó lá, ó lá, ó lá. Vai ter coisa. É agora? Não! É agora. Não, peraí, que que é isso? Não, gente, eu acho que é coisa do odd aí. Quem que é? É o Kojima. É o Kojima, o bagulho é do PT isso aí. Mano, é o cenário do PT, velho. É o cenário do PT isso aí. Claro que não, gente. É sim, é o começo. É o começo. Não é não, mano. Não, calma lá. É só uma porta, rapaziada. Para de ir. É o começo do PT, velho. Calma lá. Tá parecendo a minha ação. Esse jogo não é o PT. Gente, eu não tô entendendo nada. Vocês tão falando do PT aí, mano. Vocês tão falando do PT aí, mano. Me ajuda. Obrigado, Jeff. Ele falou, me ajuda. Deixa eu explicar. Esse é um novo jogo de terror do Kojima. É mó massa ver o rei do Kojima no lugar, mano. Não é. É mó boca pro Tony, filho da puta. Eu quero um salão de rios. Eu quero. Corridos. Eu tenho uma história curiosa com Kojima, sabia? Eu tenho uma história curiosa com ele. Esse bagulho da porta, esse bagulho da porta só foi uma referência, calma. Só que não foi, mano. Só referência ao PT, só isso. Eu acho que você tá viajando. Eu acho que não foi uma referência ao PT. Netox, eu vou mandar foto pra vocês. Foi, foi PT. Foi PT. Tá bom, mano. Tá bom. É uma conta referência ao PT. Sim, mãe. Calma tua boca, filho da puta. Os caras vão fazer act do trailer do GTA. Calma tua boca, Kojima. Ó, mandei no chat aí a porta. Eu tô falando, minha ex ligou pra mim ontem. Ó, Netox, até a luzinha em cima é igual do bagulho ali. É igualzinho. Não é igual. Parece só. É igual. Você é maluco, Netox. É igual, Netox. É igual, Netox. Aqui, ó. Lembramos que PT era só playable teaser. Então a ideia do jogo poderia ser OD. Não, não, não. Era Silent Hills. Era Silent Hills. Não. Quando lançou. Era Silent Hills. Quando você terminava demo. Quando terminava demo. Mas quando lançou era só PT. Sim, o nome do jogo era PT. Porque eu não podia entregar. Porque era Silent Hills. Era playable teaser. Mas quando você jogava. Quando você jogava no final. Parecia Silent Hills, pô. Meu Deus do céu, vou me matar. Aí, aí. Vou comer o cu de quem comentou isso daí. Não, seu Ju, da pessoa que você leu. Não, não podemos esperar para aprender mais sobre o que você está trabalhando. Se aparecesse alguma coisa em Silent Hills aí. Qual é o que você está trabalhando com isso? Isso não. Eu, eu, eu. Ó, gente. Se for PT. Foda-se. Se aparecesse alguma coisa em Silent Hills, eu ficaria maluco. Todos. Por favor, convidem. Jordan Peele ao Kojima Mars. Jordan Peele vai trabalhar no jogo. É sério. Assim, eu não queria dizer nada, não. Isso aí. Tô raipando. Tô raipando. Não, 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 mas esse filho da puta... Parece que acertou o vetro. Peraí, peraí, fala o vetro. O Jordan Peele, ele defendeu Israel, então ele morreu pra mim. Ah, não, então o Joel... Meu Deus do céu, eu vou mover aqui o cara. Ah, não, mas eu li o HP Lovecraft, ele é um bosta. O HP Lovecraft, ele é meu amigo. O HP Lovecraft, ele é meu amigo. Não fala, não fala não, tá? A gente pode matar ele. Eu cocudei ele com outro ator, mano. Nada a ver. Que que é esse cara, não? O Kojima é brincozinho, né? Eu quero o Silent Hills. Eu quero o Silent Hills. Eu quero o Silent Hills. Mano, claramente, isso tudo é o Kojima... Mano, era um Mr. Beast ali no... Vai ser Mr. Beast. Mr. Beast, eu adoro ele. Mano, eu não duvido que ele esteja ali, tá? Eu não duvido. Não, claramente, claramente tudo isso aí é a resposta. É o tapa na cara do Kojima em relação ao PT. Tudo. Sim. Provavelmente vai ser o reaproveitamento do PT, mas sem ser o PT, entendeu? Mano, até hoje eu não tanco, cara. Eu não supero que o PT foi cancelado. Sério, o Silent Hills. Ah, mano, mas a porra da Konami é foda. A Konami fodeu, né? A Konami fodeu. Mas acho que o jogo em si deve ter ficado com ele, né? Tipo, a... Deve ter ficado com o roteiro. A versão deluxe tem um jumpscare que é o bagulho do PT, se não me engano, né? Quase igual, tá ligado? Sim. Não, mas a questão de jumpscare e essa questão de direito autoral é muito fácil burlar, mano. Fácil pra caralho. É igual o que... Mas é que eu fico pensando, tipo assim, se a Konami reaproveita o projeto do... Que o Kojima apresentou lá no Silent Hill. Mas a Konami não contrata ninguém bom porque ela paga pouco. É burra. A Konami é burra. A Konami é burra mesmo. A Konami é burra mesmo. Isso aí não tem como passar tudo. É só vocês levarem em consideração, mano. É só vocês levarem em consideração. Mano, o tanto que eles iam faturar com o PT, velho, era absurdo. Eles são burros, mano. Eles são burros. Eu odeio a Konami. Muito assim. Ó, pensa comigo. A melhor demo de um jogo ainda é PT, pra mim. Fala aí. Fala aí, mano. Pensa comigo. Kojima se junta com a Konami pra lançar o PT, como era pra ser lançado, mano. Parece que ele tá trabalhando. Eles faturam tanta grana. Eles não faturam tanta grana. Iam vender muita grana. Iam vender muita grana. Iam aposentar, foda-se. Iam aposentar. Ué, eles já podem. É tudo milionário essas porra que tão aí. É, todo mundo que tá aí só... Tudo milionário. É, o Silent Hill 2 eu tô desanimando. É, o Silent Hill 2 eu tô desanimando. É que a Konami faz traga. Não, eu queria só um Silent Hill. Sei lá, faz remake. Faz qualquer problema. Mas eles vão fazer, ô, Gelapena. Eles vão fazer o de 2. Mas o que eu fiquei meio fruto com o Silent Hill 2 é que vai ser durante um ano exclusivo de PS5. Eu quero que o PS5 vá pra puta que pariu. Eu quero que venha pro PC logo, pô. É que eu tô meio... E o PT? Vamos lançar um então? Por favor. Não quero fazer um, né? Eu quero fazer um, né? Eu quero fazer um. É. Caralho, que linda. Que blaze, Gabs. Que foda. Vai tomar no cu. Tem um Sora também, mas ele tá caído na bagunça. Mas depois eu te mostro. Mano, eu sou fanático por Kingdom Hearts desde, sei lá, 2006. Eu também. O Gabs tem os mangatas, né? Eu tenho todos os mangatas. Eu tenho quase todos os mangatas. Eu tirei as músicas no violão quando eu era menor, mano. Caralho. Pô, posso falar uma rosa pra vocês? Eu não tô mais interessado com o que a gente cara tá falando. Só quero que faça combo. Mano, eles falaram, falaram, falaram. Eles não falaram da porra do jogo. Vai se fuder. Eu quero ver games. Falaram que for nenhum. É esse Monark aí, né? Ó. Não, man. Outro jogo. Ó. Mas o tradutor ficou ali. Jurassic Park! O que? Não. Não, não, não. Não faz isso comigo. Não faz isso comigo. Não faz isso comigo. Eu gosto muito. Não faz isso comigo. Ah. Que coisa que... Não faz isso comigo. Não faz isso comigo. Não faz isso comigo. Mano. Não, peraí. Mano, reza pra ser um jogo top. Pode todo mundo me ouvir? Esse é o Dr. Laura Joshi que vai estar atrás da Isla Nubla É, pode ser um DVD de Jurassic Park, talvez? Ah, não! Pelo amor de Deus! Ah, não, não! Você tem uma ideia interessante, vai! Eu tô achando que vai ser um Alien Isolation de Jurassic Park, rapaziada! Por favor, por favor! Eu boto fé, eu boto fé! Nossa, seria muito bom! Por favor, que tenha! Mas seria só Velociraptor? Não, deve ter o... É que não vão entregar assim, né mano? Eu não vou amostradar o vídeo Ah, e esse é o que dá o cuspinho Peruma fica ferrado por esse vídeo Não, e é o parque mesmo, é o primeiro parque, tá ligado? Antes do fechamento Meu Deus Ai, ai, ai Não é in-game Ó o homem, ó o homem vindo Jesus Cristo Eu sei que isso não é final É fêmea, tá? Ela é fêmea, vocês respeitam ela dela É verdade É aquilo mesmo que eu falei É o que eu falei mesmo Vem fudendo Caralho Nossa Ai, o nosso me arrepiei todo Me arrepiei, me arrepiei, foda-se Ó o Caju rindo Vai ter um gelinho Vai ter gelinho Vai ter gelinho VX, VX Alien Isolation Jurassic Park Eu dei a cal, mano Eu dei a cal, velho Mano, do caralho, hein Achei fo... Nossa Pode ver a música Eu já fico toda arrepiado No começo Ó, tá boa você já, viu? Tá boa pra caralho Tá boa pra caralho Vamos lá, rapaz Vocês tão falando aqui Tá tudo incrível Olha o Zed Por que que o Zed tá aí, mano? Que que é isso? Eu ia falar assim, ô Seria bom o Alien Isolation 2, hein? Seria, mano De verdade, né? De verdade, de verdade Ele não parece o Xelice Emanuel Que é o dublador do... Ele parece Do Ben 10 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 É o Ronny o que ele falou, cara A única vez que eu não vi Eu tô ocupando o vídeo Alan Wake tá aí Acho que o Benji é feliz também tá, hein? Ai, caralho O Deus do 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 Deus Olha aí o Deus do 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 Deus Se Alan Wake ganhar esse, amanhã eu vou... Quanto tempo leva, Gabris, pra zerar? Cara, Alan Wake leva umas 20 horas pra cima pra zerar. Live de 20 horas amanhã. Ó, Alan Wake. Silêncio, silêncio. 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 Hi-Fi Rush. Hi-Fi Rush. Tá, tá, tá. É junto, é junto, é junto. É junto, é junto, é junto. 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 Eu nunca joguei Hi-Fi Rush. É, eu nunca joguei Hi-Fi Rush. O cara que se foda, é o Hi-Fi Rush. A Wake já levou qual prêmio? Dois. Dois prêmios. Levou melhor narrativa e melhor... Melhor art, né? Melhor de art. Melhor de art. É direção de art. Muito obrigado. Tá, e o Baldusgate só levou o ator até agora, né? Claro que o Baldusgate vai pra inferno. Mano, que Baldusgate... Ah, vai! Ah, vai! É o papo dele, primeiro. Bota o Skate, mano. Não, o Bota o Skate vai levar o Got, cara, eu tô falando. Bota o Skate pra levar meu peru no cu dele. Foda-se Got, Got é o maior prêmio de merda. É tipo, ah, game do ano. Porra, jogo de merda. Tipo, game do ano é só empresa com dinheiro, eu quero saber dos outros. O meu Undy não levou? Ah, rapaziada. Rapidinho, o Fiaspa postou aqui. O Sparking Zero era o nome original do Budokaiten Kaishu no Japão. Então... Eu odeio Fiaspa. Mentira, cara. É, isso daqui é ironia. É a ironia, meu. É a ironia, meu. Desculpa, eu só digo quando o cara fala se eu estou usando ele, que é porra. O que é o Mar-tem-kaishu? Vamos voltar para o mundo do Fortnite. Se você não tem já, veja o Game Award de London. O que é o Fortnite? O Fortnite está expandindo em uma plataforma completa. Com tantas de experiências no mundo além da Battle Royale. Quem resgatou? Ai meu Deus, só o jogo do Fortnite. É pra voltar com a Isis esse código aí, rapaziada. O que é isso aí? Não fala isso, primo. Quem resgatou se fodeu. O que é isso? Mas não é desgastar, esse é o Fortnite vai ser Google. Vai ter um modo... Mano, o Fortnite acabou. Acabou pro Roblox. Acabou pro Roblox. Não, ele tem vários universos dentro do jogo, cara. Tem um Fortnite normal e vários jogos. O que é o Rocket League? Vai ser legal, tá? O Fortnite de corrida vai ser da hora. Meu Deus. Mano, é Rocket League mesmo, amor. É Rocket League mesmo. É um Fortnite de corrida, gente. Que do caralho. Vai ser da hora. Vai ser da hora. Mano. Que da hora. E Juliana baixando Fortnite em 3, 2. No Battle Royale tinha o carro do Rocket League pra você pegar, era limitado. E era muito da hora jogar com ele, tá? Era muito da hora jogar com ele, tá? O Rocket League não tinha uma animação pra você botar o melhor que ele ficava lá no cima do caminho. É esse, não é? O Altecnic. O Altecnic. Ah, eles falaram que ainda tem um carro. O Altecnic ainda tem. O Altecnic ainda tem. Não é, mano. Não é, meu Deus. Mano, o que é que tá fazendo é doideira, velho. Rocket Racing. Vai ser legal. Isso é absurdo. Cara, que da hora. Eu quero muito jogar isso. Juliana, é amanhã. Amanhã? Amanhã. Tá. Peraí, trailer novo. Ih, ele tem novo, ó. Jogo novo, hein? Onimusha. Sei lá, só falei um nome. Olha, o remake tá sendo feito. Eu tô ficando louco ou o remake tá sendo feito mesmo, do Onimusha? Não, eu só falei um nome na língua da pessoa aí. Mas eu não duvido, não, que esteja sendo feito. Não, eu lembro de ter visto isso em algum lugar. É o Orochi? É o Orochi. É o Orochi. O Orochi. Não, ó. Não é o tio Orochi, não. Olha o seu pai ali, ó. Perdão. Mano, vai. Ah, não. O tio Orochi e você colocou fogo. Não, não quero o Orochinho, não. Não quero. Ele tá ligando a piada pesada lá. Olha o que? Olha o galis. Olha o galis. Ah, qual é o tio ali, mano? Olha o fogo. Mano, que lindo. O Orochi é o Orochi. Que bagulho bonito. Mano, eu não ganhei o Orochi. Finalmente. Ah, ganhando está. O Orochi 2. Pior que esse. Esse tá da hora, tá? Esse eu achei da hora pra caralho. A Riot tá lançando o remake do Orochi? Não, isso aí é... Como assim lançou semana passada? Como que vai lançar? Isso aí é Donkey Kong 2. Para, TG. Donkey Kong 2, mano. Remake aí, ó. Ah, é aquele... Esse é Donkey Kong Wonder. Agora o Kong vai jogar na mid lane, rapaziada. Não foi da mid lane, não. Mano, olha que coisa linda. Outra da hora. A Nintendo não tá, né? Na TGA. Graças a Deus. Mano, eu amei os bichos desse jogo. Então, o design de criatura... Mas, na real, não é design não, gente. Isso daí é a mistura. É, isso aí é mitologia. Não vai ter arena, não, né? Ah, parece que vai. Aí tem, tem, tem. Ainda bem que você fechou na hora, já tava preparado. Mano, a mitologia é japonesa, né? Eu acho, eu acho que é chinesa. Chinesa, é chinesa. Não, o Sun Kung é chinês. É chinês? Então, é linda, mano. É incrível. Vai tomar no pulso. Mas aquilo aqui... Parecia o Nordic. Oi, tá linda. Estou viajando nesse jogo aí, não. Passa a menor ideia. Caralho, que lindo. É tipo um Souls. É um Souls Like. É um Souls Like. Já não gostei. Já não gostei, então. Ah, eu achei da hora. Eu achei muito pica. É um Souls Like, não. É um Souls Like, pô. É, eu não vou jogar, mas eu acho lindo. É, eu vou só assistir Gameplay. Nossa, agora? É já em agosto. Agora? Não, eu achei pica, eu achei pica. Agora? Como assim, mano? Meu aniversário? É... Mês 8, gente. Como agora? Tataruga Ninja. Ah, não. Ah, isso aí é o jogo de vergonha. O jogo de suicida, né? Esse jogo eu não tô nem um pouco. É Marvel, é Marvel. É Marvel, pô. É Marvel. Olha o tubalhão ali. Cara, é Hot Stead, tá ligado? Olha o Batman. Ah, vai ser um... Com que chama um... Posso morir para salvar a Warmth. Nós podemos trabalhar com isso. Ô, 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 ô. Eu entendi a referência, tá? Show. Cara, é Gorilas! Tá, é Gorilas. Tá, tá, só ganhei um trailer porque eu tô Gorilas. Você acha que você é uma equipe agora? Ah, ficou triste, mano. Você acha que você pode parar nós? Ah, e a Alerquina não, a Alerquina não. Eu acho que esse foi o ultimo jogo dublado pelo Kevin Conroy. Alguém me corrija se eu tiver errado. Que é o dublador do Batman. Sim. Cara, o rolê é que eu acho que a história vai ser muito foda, só que eu não curti muito a gameplay. Eu não curti, eu achei meio genericão. É, eu achei que eu gostaria também. É, mais copyright. Eu gostei. Isso é o ultimo jogo. Isso é o ultimo jogo. Sabe o que é o da hora? É que a DC tá acertando muito em série. Ela deveria ficar em série e não jogo. Sim. Como assim, mano? Porra, o Arcan é foda, tá ligado? Eu já vi 500 trailers dele, nunca. Eu tô felicado, velho. Eu acho que é da hora. Esse super-homem tá no suco, tá? É agora, vai. É o super-homem. Ele é um homem de as... Sei lá. Acho legal a ideia, mas eu não tô muito cacifado porque... Warframe! Mano, o Warframe errou. Não, não. Que linda tatu dela. Ô, primo, não é tua ex aí, não, primo. Ah, não fala isso, primo. Eu não quero lembrar dela. Primo, é a Tunísia. Não é a Tunísia, para! Esse super-homem é cópia daquele Capitão Pátria, realmente, mano. A mulher, ela tem a maior cara de vilã, essa mulher de vermelho, né? Que tal de vilã, de filme. Ó, primo, para de falar da tua ex, assim. Ó, primo. Eu espero que vocês tenham gostado da próxima update, Whispers and the Walls. Oh, sim. Obrigado por nos reunir. Debs at home, nós te amamos. Ok, obrigado, pessoal. Vamos ver. Tá, vai ser do Warframe, né? Eu tenho uma bomba aí. Eu, 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 eu tentei jogar, sabia? Mas eu não consigo jogar muito assim. Ah, eu, eu não curti muito, não. Que coisa? Tem jogo na Mulher Maravilha saindo, sabe? Ah, não enceram muito. Graças a Deus, eu espero que não. Ah, acho que tem, acho que tem, acho que eu lembro. Ah, lacração. Não, não, não. Lacraçando, mandando os games, mano. Não. Já no baixo ele tá a ser mó lacração, mano. Nossa, mulher, não é? Tipo, protagonista. Não, 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 não. Pelo menos, não. Imagina uma mulher roubando um carro. Ela vai passar um... Um prato na cabeça do maluco? Eu vou pegar. Caralho. Caralho, caralho. Que bomijama. Eu não vou, eu vou pegar o prato. Tô viajando, não sei. Warframe, porra. Warframe eu não conheço. Ô prima, eu nem preciso. Tem ele e mais duas pessoas no mundo que gosta. É, eu parei de jogar porque eu não entendo mais Warframe muito. Não, não, não. É que isso daí, prima. É, é jogo de adolescente que você precisa ficar falando. Jogo de adolescente, revoltadinho. E tem que ficar farmando, você tem que ficar 3 horas por dia lá, matando bichinho. Ah, mano, é o Jotaro. Por que que é esse filho da puta? É do Jojo's Biseri Adventures. Ah, é o Oliver ali, ó, meu bicho. Ah, não, Oliver. Tem tantos mais Game Awards em frente. Você pensou que as surpresas foram feitas? Não, não, tem tantos que vem. Mas enquanto você está aqui, head to SuperGameAwards.com. Não, Nintendo não. Tampa isso, Ju. Tampa isso, Ju. Pelo amor de Deus, não deixe a galera piscanear o código da Nintendo. Eu não quero a Nintendo. Ah não, fora Jojo. Eu já volto. Rapaziada, não comprem nada da Nintendo, tá? Foda-se. Super Mario. Super Mario. Hum, uau, rádio. Super Mario Rouge lá, Super Mario Park. Eu quero, mano, meu sonho molhado é ir no parque do Donkey Kong agora, foda-se. Pô, né, mas deve ser da hora pra caralho, né, mano? Onde que é mesmo? É no parque do Universal. Uau, que mundo divertido. Vai tomar no cu da Nintendo. No Japão? Pera, 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 Bethesda. Ah, cala a boca, puta empresa bosta. Só lança jogo merda. Show, cê gosta de Warframe? E você joga, cê gosta de joguinho merda mal feito, pô. Fala aí, fala aí qual o jogo que eu gosto. Ah, Lost Planet, foda-se. Peraí, ó, tá vendo? Já entraram. Não, isso é Star Wars, né? Pelo amor de Deus, isso é Star Wars. Acho que é Lost Planet. Não é Starfield, né? É Star Wars, sério? É joguinho de... nada? Aí, tu passa pano pra Nintendo? Ele passa, mas é safado, porra. Ó, mano, é esse aí que é o jogo do ano? Não, não, olha pra mim e fala, eu gosto da Nintendo. Fala, Star Wars. Nossa, tantas notas 10 no fundo que tá concorrendo nenhum jogo do ano, que legal. Achei um cu nesse jogo. Eu achei um cu, eu joguei e achei uma merda. Eu lembro comendo. Lost Planet não é da Bethesda, né? Eu acho que não, mano. Lost Planet, acho que é da mesma empresa do Dead Space. Eu não lembro o nome. Eu quero o The Walking Dead Destinies 2, família. O que é isso? Oh, alguém do chefe pode me presentear? Por gentileza com The Walking Dead Destinies, por jogar em live aqui. O que é que o The Walking Dead destino? Você que grita-se é a merda mesmo? Sério? Claro. Que é o The Walking Dead. Caraca, acho que eu vi do gente. O The Walking Dead o Lucas é uma série lagada, agora. Eu acho que não vai ver. Eu'mabetes está na Steam Verde. Eu acho que eu tenho uma nova 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 nova. Para a morte, honrando o meu próprio sacrifício de passar perto lá no mundo. Eu tenho certeza que eu posso fazer isso, mas eu vou trazer você. Mas não me deixe assim. Flasher? Flasher? Não de ficar amassando o botão. Eu acho que é seu nome. Não é Bidding Up? Bidding Up, Bidding Up. Não, não é Bidding Up. Você está pronto? Olha, Call of Duty. Hacking Slash. Hacking Slash, exato. Vai crachar o Drive. Caraca, o cara está sendo grosseiro. Nossa, o centro está sendo mó feio. Ó, essa mina editava no Vegas. Ou sei lá, E no D, não sei lá. CS2. Editava no Vegas. Essa aí é o Netox mais velho. Então, você está pronto? Esse jogo é bom demais, Ready or not. Eu tenho ele, eu tenho ele. É bom demais esse jogo. É muito bom. Versão 1.0, hein? Caraca, mas duas pessoas que eu amo. Deve mudar muita coisa em vestidos. O Red or not 1.0, hein? Pior que deve mesmo. Eles devem lançar total, velho. É encambado, viu? É difícil para vocês. Falou. 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 Falou mesmo. Quem saiu? Quem? O Tasman. Ah, não é o Tasman? Aí ele falou que ia sair. O que vai vir para o Playstation no 7 de março. E é disponível para pre-ordera hoje. Diretor Criativa, Caroline Marshall. Pior. 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 O Sam Lake falou várias vezes que, tipo, eles queriam, eles queriam esperar pra lançar o Alan Wake 2 somente na possibilidade deles terem uma história, assim, tipo, foda, tá ligado? Os caras lançam e é a melhor narrativa, esse aqui é o Sam Lake. Ele já tinha, então, e aí ele lançou, é isso? Não, o Alan Wake 2, ele demorou 13 anos pra ser lançado, e ele não ia lançar. Porque o Diego é, tipo, ele lançou e aí ele ganhou, é, lançou o Alan Wake 2 e ganhou a melhor narrativa, pra você ver como o cara, gente, não faz isso. Ganhou a melhor direção de arte, tá? Direção de arte também. Martin, ele, né? Pelo amor de Deus, se ele for roteirista e diretor de arte, aí eu falo esse mal. Ele até, ele atua dentro do jogo, ele dupla dentro do jogo, ele é diretor, não faz isso. A questão de tá dentro do jogo é uma questão encaricada. Gente, eu acho que vai ser Vemba, tá? Eu não conheço nenhum desses, o VX. Essa aí eu conheço, a minha X. VX, torce pra qual? Vemba, faz terra preta. Esse aí, esse aí, ó. Ai, nossa, não, é o do, o do japonês é foda. Vamos ver. Vemba, é Vemba. Certeza. Ah, tia não, velho, tia não. Tia, minha tia não tá aqui não, velho, tá chamando uma tia. Horrível, horrível. Vemba, pode chamar minha tia, mano. Maraca. É uma cópia de Breath of the Wild isso aí, mano. Mas só que bonitinho. Não. Não, só de tirar da Nintendo tá bom. Então, gostei, VX. Deixando de se foda, né? É a melhor coisa que tem, né, mano? Graças. Shuei, Shuei, Zez, incrível. Aí, Brev. Aí, Zeldinha. O Primo, qual é o nome da princesa do Zelda? É, Link. Ah, pra mim não é uma princesa, Primo. Qual é o nome da árvore? Árvore. Te chupou, Primo. Eu sou o Abubakar Salim. Eu sou principalmente conhecido pelo meu trabalho em Raised by Wolves e Assassin's Creed Origins. Hum. Não, não fala de Ubisoft, né? 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 O Game Wars, quando eu era mais jovem, ele vai falar sobre isso. Ele tá morrendo de vergonha. Uh! O Reggie! Ah, é o Reggie! Ele não tá mais da Nintendo, né? O Homem. O Homem. O que é que é que eu vou jogar ele na minha vida, mano? É o ex-presidente da Nintendo. Isso, ex-presidente da Nintendo. Da Nintendo da América, né? Que tem um do Japão também que faleceu e agora é outro. Mas agora é o Bowser. É o Bowser. Ó, trago informações aqui sobre o Kashi. da realidade do mundo. Fale. Eu falei, se não o chamar tem Kashi no conto. Aí um maninho me respondeu, ele falou, Talvez nunca dizem o nome do jogo no acidente. Já fizeram três vezes. Aí o Fiaspo respondeu, não vai acontecer dessa vez. O jogo vai ser chamar Sparking Zero. Aí eu vou responder o Fiaspo, não no conto. Eu vou responder também. Então... Ele foi no inglês, né, primo? Porque com o amor e suporte de muitas pessoas, aqui eu vou tomar um grande risco e vou mostrar o que estamos construindo. Agora eu vou oferecer esse jogo. Um jogo para o meu velho. Espero que você goste. Tchau, que fofo, mano. Fofo. Muito fofo. Ele tá tipo muito orgulhoso em mostrar o jogo, tá ligado? É dele o jogo? É. Ele tá participando, mas eu acho que tem alguma relação com ele. Eu acho que é. Eu acho que é. Essa voz é dele. É dele, essa voz. Meu nome é Sal. Cara, que lindo. Que lindo. Crash Bandicoot. Ah, não. Olha aí, tipo, qual é o nome daquele... Metroidvania. Rayman. Não. É aquele jogo grande. Celeste. Parece Ori. Parece Ori. Parece Ori. Celeste. Ori. Não. Parece ser. Pegada Ori. Parece ser Metroidvania também. Nossa. Ah, eu vou querer jogar isso aí. Não, Metroid não é, mano. É plataforma total. Não, Metroidvania. Não é, não é, não é. Não, mas o Metroid é uma plataforma, mas é outro estilo de jogo. É o estilo Ori. Eu acho que tá mais pra... Como chama? Eu acho que é Metroidvania. O Ori é o Metroidvania. Sim, sim. Como é que é? Eu não posso parar. Como é o nome daquele jogo que é o bichinho branco lá? É o Ori. O Ori. Que Ori, caralho. Não, ele esquece. Ah, o Hollow Knight. Hollow Knight. Hollow Knight. É Metroidvania também, Hollow Knight. Parece, parece. É sim. Metroidvania? Não. Hollow Knight é Metroidvania. É porque, pra mim, Metroidvania... Vania é literalmente um jogo que você joga um mapa uma vez e vai explorando o mapa. Mas então é isso mesmo. Hollow Knight é isso. Hollow Knight é isso. Hollow Knight é isso. Ah, jogo da lacração. Piaaa... Lá... Lacrolandia não. Lacrola! Lacrola! Lá... A cultural all, que aí gente... Mulher, rosa, cultural que não quero, meus olhos doem. Ah não, Cassal! Vamos fazer alguém não, gente! Nossa, meu Deus! A lacração do mundo do game iso, ui... Hope, como que chama? Hope? Life is Strange? Aqueles jogos que você escolhe a história e mata todo mundo. Life is Strange! Não é isso? Life is Strange não, Life is Strange é fofo. Qual é aquele outro? Until Dawn? É, parece Until Dawn mesmo. Parece Until Dawn mesmo. Tem mais vibe de Until Dawn. Gostei da premissa, tá? Gostei da premissa. Me deu uma vibe de It. Parece ser interessante. É porque ela já faz 27 anos, porque agora era ela mais velha, tá ligado? Caralho! E é 27 anos no It mesmo, Time Scoop. Esse trailer em todo o in-engine mostra o blend entre cartões e a ação de cartões. De nada, mano. De nada. O quê? Ah, não, não, esquece que eu consegui. Bezerro. Não, não, relaxa, nada não, não. Não, imagina. Não pensei nisso. O cara tá maluco, né, da cabeça. Cara, que lindo! Caralho, viu só umas neves caindo e você achou bonito. Não, achei o cenário lindo. Eu gosto de ser frio, né? Ah, nossa, muito feio. O cenário é lindo. Caralho! Eu acho que... Ah não, tira essa tela. O gráfico tá bonito, hein? Ah não, não, anime não! Ah não, 2D não! Como que chama quando eles fazem esse... Céu Shade, hein? Isso, sh... Ah, nossa, desculpa. Tá bonitão, pô. Tá bonito. Eu normalmente acho feio, mas isso aí tá bonito também. O cenário eu achei lindo. Caralho! Os personagens eu acho que destaca demais. Olha isso! Não combina iluminação com o cenário, meu Deus! É verdade. Eu gosto, eu gosto. É meu pai, é meu pai. É meu pai, é meu pai. É meu pai, é meu pai. Tem nada a ver, não. Tem nada a ver, não. Tem nada a ver, não. Ah, mano, tem aquela porra daquele jogo dos pássaros esquisitos, vocês acharam bonito. E o cenário é bom realista, o cenário é realista e os pássaros tá fudidos. Tem que ficar atrás desse Souls Light. Que jogo, né? Aquele lá dos mesmos criadores do Untauntled Plus Game. Ah. Ah. O primeiro Berserk, Carvalho. Puta, o jogo ali... Eu não sei. Eu não jogo Souls Light. Não posso... O personagem eu achei meio estranho no cenário não, que nem um prêmio. E agora? Tá, é a performance perfecta. Nossa, até cordeiro. Eles vão tocar música de um novo jogo que ninguém já ouviu ainda. Vocês podem chamar uma das primeiras mundos. E esse é um especial. É criado por um dos maiores videogame composers de todos os tempos. O legendário Uro Kutematsu. Aqui é a Orquestra de Game Awards. É, R.D. Kenaghanuma. Cadê? Cadê? A música de Final Fantasy 7. Nessa aula. Donkey Kong ou Crash Bandicoot. Final Fantasy 7. Ah, nem me pega a Final Fantasy. Ah, nem fodendo. Poxa, ela tá cantando ali uma words vazia. Ah, tá, é do jogo. Não, ela tá lá. Ela é... Ai, gente, desculpa. Eu tenho uma preguiça tão grande de Final Fantasy. Final Fantasy não me pega, velho. Cara, pior que eu só gosto do Cloud por causa do... Do Final Kingdom Hearts. Então, eu conheço o Sephiroth também, o filho da puta. Sephiroth, que lindo. Eu conheço os personagens do Final Fantasy dos jogos. E no Kingdom Hearts. Passar do Sephiroth é um inferno. É o filho da puta. Eu nunca consegui. Nunca consegui passar dessa batalha. Ué, bicha, pega a Final Fantasy... Mas eu sou Memo! O Coelho! Eu falo com depreciativo, mas não é com depreciativo. Mas eu sou Memo! Mas você não tá entendendo aqui. Parece que é, mas eu não tô falando. Não, eu só tô afirmando. Tipo... Tudo vida é eu ser o Michael Scott e tipo... Chupar teu pau. Eu quero que tu comer meu cu. Ah, monte teu pau. Eu sou versátil. Se a gente quiser revezar... Aí! Olha esse extremo, mano! Meu cu! Come logo, caralho! Cadê o meu Old Gods? Cadê o Old Gods? Cadê o Old Gods? Cadê o Old Gods? Quem se importa com o Final Fantasy? Eu quero o Old Gods, porra! Como é que tá lindo isso aí, gente? Puta que... Eu escuto a música. Mão bonita, gente. Mão bonita. Mão bonita. A gente vai chegar. Calma, calma. Eu só tô ligando porra porra aqui nessa porra. Eu quero que todos os jogos... Foda. Quem deve tá vibrando agora é o Beck. Ele ama esse jogo. O... O... Ele tá em live. O Edu Benvenuti. Ele deve tá tremendo. Pô, prima. É que ele tem um pouquinho de mau gosto com alguns jogos, né? Você tem o WhatsApp dele, Coelho? Ele passa... Pior que eu tenho. Manda pra ele no WhatsApp assim. Mano. Impressa os seus caras piráveis rapidinho. Ele é muito velho, galera. É muito ruim, Mano. É... Mano, eu tô cagando grandão, por favor. Tá ligado? Eu tô cagando grandão. Pior que o Edu é porra de um dinossauro, mas o bicho só fica mais novo. É incrível. Ele é o Edward Button. Benjamin Button. Edward Button, não. Eduard Button. Eu acho ele bonito, mas falar que ele fica mais novo... Nossa, o cara tá brilhando ali, velho. Estourou minha câmera, rapaziada. O cara tá acendendo ali. Ô, essa mãe é bonita, viu? A porra. Que legal, eu quero ver jogo. Eu quero o Alan Wake 2, jogador que se fodam. Ah, não. Ah, não. Tá, a orquestra vai voltar depois. Mas isso não é tudo que nós temos hoje. Para o Final Fantasy. Por que se fodam os fãs de Final Fantasy? Vai ter trailer de Final Fantasy. Eu vou arrumar meu quarto, cara. Não, não. Vira hétero, por favor. Ô, Falco. Oi. Quando eu tava tocando a orquestra, eu coloquei a música. E aí, perfeito. Ah, não. Não me coloca, velho. Vou agradecer os donations. Valeu, Gicas. Pelo Zoom. Obrigado, Gabi10, pelos dois. E obrigado que não muda a colina pelos um, mano. Coração mesmo, valeu. Não sei se vai piscar os alertas ou se tá fodido. Nossa, que arte feia da porra. A pessoa que joga um... A arte tá feia. A arte tá feia. A arte tá feia. E eu vim fazer um ultimato pra Square Enix. Se não falarem nada de que o Nohark 4... Até o meio do Noh... Alan Wake 2, Alan Wake 1 e... São Inquimistas. ...Iria ser muita loucura é se eles lançassem um crasco... Meu sonho. Meu sonho, senhor. O... Ó. 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 Final Fantasy 6 game. Baldur's Gate não levou também, ó. Tá vendo? Vai vendo. Vai tomando o seu c**! Foi comprado! Nossa, eu tava falando multado pra isso. Tava todo mundo quieto. Bom, 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 bom. Nossa. Nossa, cara. Aqui são os nomadistas para a comunidade melhor. Vai! No Man's Sky. No Man's Sky. No Man's Sky. No Man's Sky. É BG3. É BG3, cara. Não. No Man's Sky. Se No Man's Sky ganhar, eu saio. Eu saio. Vai se f*****. Uhuuu! Baldur's Gate ganhou, ganhou. Pelo menos, né? Ganhou, Baldur's Gate ganhou. Pera. No Man's Sky ganhou. Ó. Jogo de lua. MK1. MK1. Mortal Kombat 1. Mortal Kombat 1. É difícil não ser MK1, mano. Muito difícil. Morra. O que é? É difícil não ser MK1. Morra com o combate. Mortal Kombat. MK1. Ah, vai trama no c**, velho. Nossa. O que? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Mano, MK não ganhou, gente. A de dois. Ah, que Final Fantasy? Que Final Fantasy? Fala no c** do Final Fantasy, cara. Eu odeio Final Fantasy. Fala no c**. Fala no c**. Fala no c**. E tem muita pessoa bonita. E é legal. Fala no c**. Olha, eu queria falar com toda sinceridade do mundo. Vai tomar no contorno que eu gosto de Final Fantasy? Eu quero que vocês entrem nos seus próprios c**s. Entendeu? Vou gostar dessa porcaria de jogos, filha do m*****. Exato, concordo. Eu faço as suas palavras as minhas. Eu faço as suas palavras as minhas e ele adiciona o bolo dos Gate 3 nessa porra. Isso é Genshin Pact, não? Não. Fala no c** de Genshin Pact também. Foda-se. Esses jogos pra... Jogos de gema nem é jogo. É outra merda. É outra merda. É outra merda, Genshin Pact. É outra merda. Pra mim, jogo de gema nem é jogo. Olha o Toshill. É, gema pra mim é ovo, mano. Se foder, eu acho que agora eu tô tendo uma gema, é um estilo. Não, isso aí é Genshin, né? Família. Ah, não gosto de jogar nessa p*****. Eu tiro tanto dinheiro de vocês. Não acho, não acho. O que foi isso? O que foi isso? Eu tô imitando o Shunji. Genshin Pact. Aí, ó. Ah, mano. Na moral, passa. Ninguém liga. Na moral mesmo. Pula, como é que esquepa essa anúncia? Como é que esquepa essa anúncia? Como é que esquepa essa anúncia? E antes que me falem. Ô, Manor, mas você fez cosplay de Genshin Pact. Sim, eu fiz pra ganhar dinheiro. Porque me pagaram pra fazer isso. Mas tá justo. É um capitalismo. Até eu fazer cosplay de Genshin Pact. É que nem os otários que pagam 300 contra um jogo da Nintendo. Tô brincando. Você não é igual, não. Você é melhor. Cara... Pessoal paga. Eu não paguei 300, tá com ele. Eu paguei 400. Homecoming estourou. Mano, veja isso. O jogo da Nintendo não. Olha só, velho. É Homecoming mesmo. Eu acertei. E eu gosto muito do s**t. O jogo da Nintendo, pra mim, tem que craquear. Foda-se. Só assim mesmo. Um nomeado hoje para o melhor jogo mobile. Monster Hunter Now. Tem um cachorro ali. Ah, não. Olha eu ali. Nossa, eu pensei que era realista mesmo. Eu também achei que era real mesmo. Nossa. Jogar Monster Hunter é falar que não é gamer, pra mim. Mano, cadê o esqueleto que eu comprei agora? Ah, tá aqui. Vamos lá. Temos um novo look exclusivo. Uma nova série de Fallout. Vamos lá. 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 Ai meu Deus. Dá uma pausa. Para forte, para. Olha, essa info aí teve lá no evento do Emlich mano. Teve no evento do Emlich mano. Teve no evento do Emlich, que falou um negócio. Assim, até agora... Eu não sei vocês. mas até agora eu tô considerando esse sendo a melhor TGA que eu já vi, cara. Ó, eu acho que o Fortnite e o Genshin Impact podia entrar um no fundo do outro e aí ficaria melhor. Olha, eu acho que é assim. De Final Fantasy você tá ganhando muita coisa, eu acho que é pior, entendeu? Porque tá tudo comprado essa porra, não faz sentido nenhum, velho. Não fez sentido algum pra mim Um Final Fantasy levar melhor trilha sonora. Não, faz sentido. Ah, mas calma lá. Isso foi muito comprado, muito comprado. Calma lá, porque geralmente toda trilha sonora do Final Fantasy é orquestra, cara. Não, tudo bem se eu não gostar, mas é orquestra. Desculpa, mano, a trilha de Final Fantasy não chega nem perto do Galloway. Isso é um gosto pessoal. Não, não, não é gosto pessoal não. Pega no meu pau. Música é gosto pessoal. Esse pedreiro também dá trabalho pra caramba. Não é porque eles não recebem nenhum então. A parte técnica, o ato de ter uma orquestra já dá muito ponto, gente. Então faz o seguinte, pega uns 100 hamsters, dá um violão pra cada um, faz uma orquestra e ganha um prêmio. Porra. Eu gosto que ele é criativo, ele associou com um hamster assim, tipo do nada. Tu viu, mano? Caralho. Mas eu estou com ele falar a verdade. Eu quero ficar tão abando de novo. Ó, pra mim até hoje o melhor jogo do Sonic, que é o melhor jogo de sonora, é o que tem a mais forte. Esse Sonic é ruim. Que é o Unleashed. Vai tomar no cu. Mano, é Jack Flag. Pirata ajuda o Caribe. É o World of Warships. Mano, eu queria muito jogar Sea of Thieves, mano. Eu nunca joguei copos. Ó, vamos jogar, cara. Vamos jogar. Caralho. Como não? Tem no Game Pass, porra. Eu tenho ele, eu tenho ele. A gente quer BX. Eu quero, eu quero. Se vocês quiserem, só fala comigo que a gente fecha um galeão, mano. Ô, BX. Aí não cabe eu também. Quantas pessoas são? Não. Porra, mãe. É da Ubisoft mesmo. Mas quantas pessoas são? É, é o Skull & Boots. É, quatro pessoas no máximo no Galeão. É, é. Galeão não é aquele aeroporto aqui do Rio? É. Nossa, aqui o avião parece que vai morrer. É, a trilha sonora do Zelda é absurda também, isso aí. É um bom ponto aqui. Pior que a minha idade, mano. Porque é mesmo. Merecia também. De um estúdio que ganhou o melhor Game Direction em 2021. Ah, o que foi? Na merda, a gente ganhou, né? É. Ah, é quem ganhou? Ah, espera aí. Espera aí. É a galera do Deathloop esse jogo, hein? É a Bethesda, porra. A galera do Deathloop manda bem, tá? Ah, mas o Deathloop não foi ruim? Pô, Skyrim, volta! Faz remake, sei lá, lança mod, foda-se. Se os caras lançassem, vai ver que o Skyrim seria a doideira, né? O remake do Skyrim seria a doideira mesmo. É a doideira. Caraca, simulador de barbeiro. Pica, gostei. Ah, pica atrás, pica atrás, pica. Não, eles vão tentar lutar com o GTA. Bota na frente, pica atrás, por favor. Essa que pica atrás. Ah, caralho. Ih, vai. Ai, caralho. Filha da puta. Ó. Pô, bonitão, tá? Qualidade, os gráficos aí tão lindos. Lindo, lindo. Tá bonito mesmo. Mas, tipo... Dá certeza que cinemática, não é? É, é. Cinemática. Ai, ai, que agonia. Para, me dá agonia. Para. É só demônio. Caralho. Cara, tá estilizadíssimo. Adorei. É o Blade. É o Blade, mano. É o Blade. Vai aparecer Vampire. É o Blade. É o Blade. É o Blade. É o Blade? É o Blade pra caralho. É o Blade. É o Blade. É o Blade, é o Blade. É o Blade, o Blade. O Blade. Onde é o saber? É o Blade. Puta, que pariu. Eu acho que eu falei isso um ano, e era Blade mesmo. Caralho. Entrega. Mano, eu não boto duas fé, velho. Veio sem nada, e entregou de tudo, hein. Veio sem nada, entregou de tudo. É o Brave. Ele vai ficar atrás. Ah, está rolando o reclamo. Caraca, mano, o Blade levou o Pika-Plane, mano. Cara, essa aí eu não esperava não, tá? Vita com ele, VX, não deixa ele picar a Plane. Pa... Oh! 50 anos de Blade. Mano, pior que semana passada eu assisti uma entrevista com o Vampiro, e eu fiquei tipo, imagina o Blade no meio dessa trama. Pronto, toma. Cara, muito foda, não esperava. Nem sabia que isso aí tava nesse momento. Mano, o que eu tô mais hypada até agora é esse. Mano, olha isso. Eles colocaram uma do Cortana. Entregou porra nenhuma. É o cabra que vai fazer a... Tomara que seja de boa. Na hora que eu vi os dentinhos eu falei, pronto, é Blade, cara. Acabou. Acabou. Não, velho botoxo, escuro, espada, mano, velho. É, velho. O Gabi foi, nossa... Preto, vampiro, Blade... Louque? Cultura louque? Ah, não, é muita lacração. É lacração, gente, não pode, não pode. Não pode, não pode, não pode. Isso, que que foda. Tô muito hypado agora, prefeito. Ia dar Bethesda, mano. Mano. Eu só não tô... Mano, é isso que me quebra, tá ligado? Se a Bethesda gosta de fazer jogo em primeira pessoa e terceira, né? E mundo aberto esse jogo aí, hoje é aberto. E mundo aberto. E mundo aberto. Vai ser terceira e mundo aberto esse jogo. Acho que vai ser primeira pessoa, não. Ah, tem Marvel aí, mano. Tem Marvel aí, mano. Tem Marvel aí. Tomara que tem um modozinho pop, né? Não, isso é verdade. Marvel não dá pitaco, não dá. Não dá pra aí. Porque tipo, se você for um horror vibe meio Homem-Aranha, tá ligado? A gameplay do Homem-Aranha é bem na hora. Se eles meterem uma gameplay de Blade assim... Então... Ah, o Wolverine vai ser feito pela... Você quer o Blade? O Blade está com do Teia e os caralhos? Caralho? Ele quase não chutou, velho, é maluco. Quando é que vão dar a Kryptonita pra ele? Não, é o Blade. Bom, o Blade, ele chupa o sangue da mãe dele. Esse ator eu amo, esse ator. É o... É o Capitão América. É bom, é o Falcão. É o Falcão. É o Falcão, Capitão América. É o Gaviário, mano. E ele é daquele episódio da Black Mirror lá, que ele transa com o amigo dele. Ei, eu só quero dizer uma grande obrigada a todos que assistem. Caraca, Caraca, Caraca. Mano... Ei, 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 ei... Eu tenho uma coisa a fazer... Antes de eu sair de novo. Eu gosto desse ator, ele é da hora. Ele é bom, ele é bom. E ele tem uma carinha de frio da puta. Não tem muita carinha de frio da puta. Tá, ele vai falar sobre quem ganhou a melhor adaptação de drogas. Vocês três caras e todo mundo vai ser a primeira. Se não for The Last of Us, é comprado pra mim. Sim, então. Se não for The Last of Us, pra mim é comprado. É, se não for The Last of Us, eu desisto. Eu tô comendo de novo, mas é só dois remaster, mano. Se não for o The Last of Us, é maluco. É maluco isso. Todo mundo mesmo. Eu tô comendo de novo, Revin. Eu tô comendo de novo, Revin. Eu tô comendo de novo. Eu nunca vi essa série. Eu tô comendo de novo, que porra ele tá falando. Eu nunca vi essa série. Eu tô comendo de novo, que porra ele tá falando. Eu tô comendo de novo. Tá falando da série do Twisted Metal que ele protagoniza. É, vai ter Season 2, blá blá blá. Foda-se, eu quero saber quem vai ganhar o... Pelo amor de Deus, para de falar. Não, para! Ele tá gritando igual o Vex, grita comigo, não quero. Não, para. Ok? Eu amo você também. Eu vejo você. Tá, vamos embora, meu irmão. Olha o Araújo, Capcom. Olha o Araújo, Capcom. Mano, é verdade, parece o TC, o cartãozinho ali. O TC, é verdade. Igualzinho. Pode falar! Tá, ongoing, vamos lá. Ah, é ongoing game, não é melhor. É o recorrente, é o recorrente. Eu não vou votar no Apex, eu votei no Fortnite. Eu também votei no Fortnite. Eu votei no Fortnite também. O Fortnite parece pra caralho. Aí vai falando, Final Fantasy, Capcom. Não, não. Não, se for, se for. O que o Final Fantasy tá fazendo aí? Na moral, vai tomar no fuma. Cara, vou virar um Vampiro, vou virar um Blaze. Eu juro, eu juro. Se for Final Fantasy, eu vou fechar a live. Que porra esse jogo de merda tá fazendo aí? Silêncio, 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 fala barra. O Impact é meu pau? Silêncio. Eu tenho tantos pontos bacios com meus filhos nesse momento. Hum, tem que ser Fortnite. Se não for Fortnite, acabou. É Fortnite! Olha o que eles anunciaram de Fortnite, mano. Shut up! Shut up! Oh, oh, porra! 2077! Brabo, 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 brabo. Cyberpunk ainda tem conteúdo novo? Tem, tem. Eles tiveram uma atualização, tipo, que é a versão 2.0 do game. Eles lançaram uma DLC muito boa também. Ok, isso me pegou bem desprevenido agora. Ah, mano, pelo amor de Deus. Mas faz sentido, pô. Cyberpunk mudou completamente. Ah, faz sentido. É meu pau no teu ouvido, mano. Os videogames são incríveis. Esse é um momento incrível. Nossa, eu tô muito puto. Ah, mano. Pelo amor de Deus, cara. Não vai sofrer. 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 Exato. No meu chat falaram. Fortnite vai sofrer com o Lego. Ah, eles falaram dos brasileiros, né? Nossa, eu tô muito indignado. Vai se fudendo. O Cyberpunk fez o quê? Chamou o Marcos Gibbs. A data passada gostosa. Mais nada. E o Idris é o maior. E tem o meme do Keanu Reeves, mano. Isso aí já é top, tá? O meme dele sentadinho no banco. Pessoal, eu tenho que... Aliás, vocês sabiam o que eu fiz? Eu fiz Big Grits com o Marcos Gibbs, mano. Fez, é? A gente fez Big Grits junto lá na BGS. Cara, eu fui tirar foto com ele. Nossa. Ah, é verdade. A gente contou, né? Lá no Outback do VX. O meme da foto lá, né? Eu fui tirar foto com o Marcos Gibbs. Ele tava apontando a arma pra frente. E aí, quando eu fiz na foto, ele apontou na minha cabeça, mano. E aí, quando eu fiz na foto, ele apontou na minha cabeça, mano. Muito obrigado. Ele queria te matar, né, Doc? Muito obrigado. Vai tomar no cu, pessoal. Prefiro melhor que Final Fantasy. É. Assim, faz sentido. Faz sentido. Eu concordo. Eu concordo com a premessa, mas eu ainda preferi o Fortnite. Boa tarde é muito maior. É, é. É, agi mesmo. Ah. Um beijo. Pera, eu voltei e cês tão passando pano pra Fortnite? Ah, vamos... Não. Steve, você não jogou. Você jogou do Lego. Ha. Quer ganhar de mim? Quer um x1? Foral? Você jogou do Lego? Muitos anos em L.A. Graças a Deus não. Olha o que cê tá falando. Fortnite Lego, mano. Deus, que coisa de novo... Eu vou mandar um carinha de rola grossona na tua bunda. Que isso? Mano, pra que isso, cara? Eu tô puto, eu tô puto, mano. Vai se ferro. Eu gosto desse cara aí, mano, tô muito puto. Pô, Cyberpunk é putaria. Melhor que Final Fantasy. A gente da minha cara e me chamam de varia. Melhor que Final Fantasy, é verdade. É melhor do que ter ganhado do que Final Fantasy, tá? Mano, pra mim Cyberpunk e Final Fantasy são da mesma linha. Não, não tá, não tá. Pra mim, Fortnite e Nintendo pode dar a mão e entrar um no cu do outro. Que troço de fuder, mano. Eu vou estar no cu do meu zeldinho, então. Família, Portal 3, ó. Tá, chega, já tá no fuder. Ó, ó, Portal 3, velho. Os robôs nem golzinhos em Portal. Caraca, ela tá segurando o socão do monstro, velho. Ah, tá. Toma, vai. Vai lá, fala de novo. Já foi de ralo, né? Já foi de Vapo, já. Já foi de Vapo. Mas aquela mulher do Silent Hill do filme, ele ajuda. Caralho, tá muito bonito. Eu pensei que ia ser pior, mano. É uma mulher de verdade? É uma mulher de verdade? Não, não, não. Não, é, é, é. Caralho, essa é a ferramenta. Ela parece um robô. Ah, é robô? Ah, é robô? Falei que era um robô. É robô? Eu falei que era um robô. Mano, que ruim época de amenaza. Esse é o nome? É�alho, irmão. ÉHalo, não sei. É FNAF, gente. É FNAF, meu amor deus. É Cyberfuck de 2078. Deus que recebeu sobre tudo. Oh, sem meme. Achei interessante, tá? É, eu achei da hora. Eu também achei estiloso pra cacete. É tipo um Robocop, será? Então, eu, eu, é um... Ih, lacração, lacração. É só mulher nessa The Game of Thrones? É muita lacração. Mano, imagina os caras colocando na próxima uma esponja pra lavar prato, sei lá. Gente, isso aí é The Game Lacrardes, mano. É possível, mano, as meninas vão ficar tudo lavando um louça e vai acabar... Ô, Ju, conta a verdade. Flash Sent, não. Mas quem? É, é uma louça, mano. O Ali 2. Ah, não, o Avaloça Simulator, não. Olha, é um Only Up, Only Up aí, ó. É Only Down. Only Up e Remake, sem coisa. Com a DLC do Reino. Ah, não, não é aquele jogo lá... Como é que chama? F-String 2, F-String 2. F-String 2. F-String 2. F-String 2. Ah, do PS5, sim. Ah, não, sim, tá correto. Ah... Ele tem meu PC também, ele saiu ou não saiu? Eu tô maluco. Saiu, saiu, não saiu. Saiu, saiu, não saiu. Saiu, saiu, não saiu. Acho que saiu. É o PS1 mod, mano, é First Class, ela Remake. Acho que não é, não. Que porra é essa, mano? Que que é isso, dona Raposa? Eu vou ouvir o Fluxo, tem que entender. Evangelion, pô. É, Starfield Battle Royale. Godfall 2? Nem fala em Godfall, mano. Nossa, tá rápido. Não, gente, é Shadow of the Colossus 2. É, Shadow of the Colossus 2. Olha, não, não, não. O Shadow of the Colossus é o meu jogo favorito, velho. Cara, qual é a porra da empresa que faz Shadow, Vx? Eu joguei Shadow of the Colossus, sabe? Eu já joguei, mas nunca zerei. Que? É perdido o outro o nome da empresa? Vem na época do Play 2. Vx, você já jogou Ico? Ico, nunca joguei. Você tá ligado que é meio que, não sei se é sequência, professor. Antes. Não, 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 acho que é antes. Minha noite, eu te ponto. Mas, ô Vx, qual é o nome da empresa? Eu tinha medo de Ico, que não. É que empresa, Coelho, que você tá falando? O que você tá falando, filho? Que faz a pão do Shadow? Qual é o nome da empresa? Cara, eu já falei que agora parece um pinto, gente. acho que é japan alguma coisa de novo jogo que eles vão lançar que eu tô pilhadaço mano é jogo de luta por é maneiríssimo é jogo de luta amor eu gosto muito daquele jogo também o de left guardian tá ligado eu nunca joguei então mas ele é depois de shadow e esse é o de left guardiã é lindo o jogo eu sei a loja eu amo a loja eu adoro conhecer a história que eu platinei o xerov da gente lá peguei as relíquias tudo do mapa é mó difícil mano você chegou lá no templo lá em cima é muito foda cheguei cheguei você tem que gerar o jogo três vezes para estar no mínimo suficiente para escalar o bagulho velho é muito foda a gameplay me lembrou um pouco o jogo do naruto sabe amor e aí sabe que foda coelho Sinobi Spirit ou Gabi não é o que eu acho que o que oi eu garantei que eu usei três vezes e aí você tem que estar menos suficiente para subir na hora que você sobe lá se você come a fruta de lá só está vendo a teste ah não não a gente tá a fruta lá é proibida entendeu do tempo é exato é uma referência o pior é que os filhos a transmissão deles vejo não pode falar não é porque o jogo é sobre isso é exatamente isso eu acho muito lindo muito bonito gente calma não é mas não é mas não é mas parece muito amor é mas não é mas parece muito amor mas não é um jogo era tipo aquele jogo de onda que você matava mil cara que era de robô mas não tô ligado esqueci o nome de game não me interessa esse jogo vai que porra de jogo de merda o caso falou no chat e segundo parece muito banda mas eu não tenho certeza não é não é A espadinha, mano, igualzinho. O Gundam, do you know the way? Let's see what happens when they find it. I'm gonna say it. You know the press. Do you know the way? What do you think is powering your game? Like, 40-9. Oh, you think? I'm going to play on a Chromebook Plus. Wow. What is my queen? Fata jogo de verdade. What is my queen? O B-Punk é o canado. You know the way. I'm getting a new Chromebook. Wow, I'm just going to play this game. This game is a m***a. A menina foi ali. It's the queen. Olha aqui o The Queen. A main station, hein? Vamo ver. Ela só foi o Spart 3. Ela só foi. Estruturado no PS5. Uuuuuh, porra! É que o Zony. Star Wars, meu ovo, caralho! Pera, parece bater o Star Galáxia. Ah, mas, mano, é Star Wars de outro naip. Ah, é Star Wars. É que o Zony, é que o Zony, mano. É, eles tão mostrando os joguinhos maravilhosos. Rapaz, mais podrinho foi depois ir pros... Os baunfins. É bonito, hein? O gráfico é bonito. Não, tá bonito. O do robô tava um gráfico legal. Esse aí deu um gráfico. Os gráficos toda hora. Ó, se for gratuito e jogar co-op com os amigos aí... Ah, claro! Melhor ainda, melhor ainda. Quem graça é gostoso, né mano? For freedom, um cara branco! Esse jogo podre que não funciona direito, tá ligado? Vai vir na PS Plus essa porra. Olha o jogo do Paulo Kogos aí de novo. O Olavo. O Paulo Kogos, o Paulo Kogos, ele era aluno do Olavo. Ele botou a avinha aqui do lado, tá ligado? O Olavo é foda. Eu vim fazer um anúncio que o Shadow Morisco é um filho da puta do caralho. Ah Warhammer, eu fiz uma publicação aí. Eu fiz, eu fiz, eu fiz. Ok, agora nós temos uma surpresa especial para vocês. Por favor, fala uma despreche. A gente riu o 3 Remake. Ai! Não, não! Não é possível! Vai rolar, caralho! Gente, silêncio, não vou mutar. Silêncio, não vou mutar. Cala a boca! Cala a boca! Eu falei que iria começar falando. Falei. Silêncio, silêncio. Esse é o dublador do Alan. Aham! Ah, mas cadê o ator? Ali, ali! Ah, caralho! Ah, caralho! Ah, meu Deus do céu! Caralho, que pariu! Puta que pariu! Isso é cinema! Isso é cinema! Caralho! Não trava não, o Twitch! Eu preciso jogar a mão no Wake 2, velho! Mano, eu preciso jogar! Alexa, luz roxa! Eu tô tremendo, eu tô tremendo! Que lindo! Ó, eu dei a calcerta, tá? Eu dei a calcerta, tá? Deu a calcerta, tá? Você deu a calcerta mesmo. Puta, que lindo, caralho! Olha, eu tô surtando, eu tô surtando. Mano, que lindo! Mano, eu tô tremendo, eu tô tremendo! Mano, eu tô tremendo! Jaume, rei de termina nova! Mano, ele tá fazendo coreografia! Ele tá fazendo coreografia! Caralho, que pariu! Que pariu! Puta que pariu! Igualzinho no Wake 2! Boca, filho de uma puta! Caralho, vai ser a música inteira! Mano! Mano! Escuta, escuta! Ai, eu tô tremendo! Olha a voz desse cara ao vivo! Olha a voz desse cara ao vivo! Olha a voz desse cara ao vivo! Mano, é absurda, é absurda, cara! Mano! Caralho! Mano, eu não esperava que estaria todos eles! Eu também não! Puta merda! Mano! Eu achei que ia atar sua banda! Porra! Mano, eu não sabia que ia atar todo mundo também! Nossa! Meu coração tá faltando! Mano! Eu falei ontem! Mano, eu falei ontem! Ia ser foda se tivesse o Mr. Doer, mano! Ele tá aí! Olha o seu like ali! E eu falei ontem com ele! Não fudendo! Não fudendo! Mário! Que maravilhoso! Perfeito! Perfeito! Ele guardou o coreógrafo e tava dançando junto, nem fudendo. Nossa, que perfeito. Mano, que perfeito. Ai, isso é cinema, gente, isso é cinema. Caramba, velho. Que porra é essa? Mano, eu dei a calcerta ontem. Eu tô tremendo, eu tô tremendo, cara. Eu também, eu também. A nossa aposentação vai se fudir, velho. Mano, nossa senhora, que paga absurdo. Será que vai ter o solinho do Alan? Não, não vai ter. Nossa senhora! Porra, que perfeito. Vai se fuder. Mano, mano, mano. Mano, cinema, cinema. Foda-se, cinema. Melhor TGA de todos, isso foi absurdo. Isso foi absurdo, isso foi absurdo. Gêmeo of the year. Mano, vai que Poets of the Fall? Não, ele falou que eles cantaram, pô. Ah, tá. Eu tô tremendo. Gente, eu acho que eu vou te desmaiar, né, mano? Eu acho que eu vou te desmaiar. Mano, eu dei... Amor, eu falei ontem. Imagina que foda se tivesse o... Sim. Se deu a calcerta. Esse filme é foda demais. Nossa, cara, a minha noite já tá feita só por isso. Mano, eu já não sei. Só queria dizer uma frase só. Eu vou largar só uma frase só. Parece que pintou o campeão. Acabou, mano. Acabou. Pra mim, pra mim não tem mais. Não tem mais, velho. Não tem mais. Não tem mais. Gente, ainda tem orquestra. Ainda vai tocar a música tema do Baldur's Gate. Calma aí. Vai tocar, vai tocar. Vai tocar, vai tocar. Caramba, vai tocar. Caramba, não. O Baldur's Gate foi pra caralho. Mano, eu tô tremendo até agora, velho. Agora me explica, como que isso não ganha a melhor trilha sonora? É, aí... Me pergunta a mesma coisa. Ah não, Final Fantasy. Mano, que coisa mais linda, velho. Mano, eu tô nervoso. Mano, eu esperava que ia estar só a banda. Eu também, cara. Eu também. Não que ia estar o Sun Lake, o Sr. Dorne e o próprio Unwake lá. Eu falei, eles só refizeram a performance inteira do jogo. Foi a performance inteira, velho. Você pode ir justamente com a performance inteira. Cara, então na orquestra vai ser o que eu falei. Eles vão tocar a... A Wrangler's Remorse na orquestra. Cara, eu queria muito rever isso de novo, velho. Nossa, foi lindo. Nossa, eu tô sem voz, gente. Deixa eu se perdão para os berros. Nossa, eu tive que berrar aqui no meu cobertor, senão meu pai vai voltar aqui. Porque eu dei um berro muito alto. É, eu não poderia gritar esse horário, velho. Relaxa, você paga muita depois. Mano, aqui acabou tudo. Nossa, mano, isso tá coisindo, velho. Mano, você tá ligado que o primeiro Unwake não apresentou na TGA. É a primeira vez que o Post of Default apresenta na TGA. Eles nunca apresentaram. Eles nunca apresentaram. Nossa. Nem no... Nem no... Nem no controle, tá ligado, cara. É o que é o mundo? Sim, nós devemos. Nós trabalhamos nisso há vários anos. Sim, eu tô muito feliz que agora o mundo inteiro... Eu tô emocionada, eu tô emocionada. O mundo inteiro conhece o Old Gods, cara. Exato, todo mundo inteiro conhece o Post of Default, mano. Esse cara é bom pra caralho, vai tomando. Ô, Ju, você tá falando do Poets, mas não foi o Old Gods que apresentou agora? Nossa, eu vou me matar, eu vou me matar. Teger. Teger. Não, mas é que eu acho que a gente nunca falou isso pro Teger, eu acho. Não, pra mim eram duas bandas diferentes. É, a gente nunca falou. Não, eu achei que falava, perdão. A gente nunca tinha falado. É a mesma banda, TG. Não, bom saber, bom saber, é uma banda pra já destrinchar discografia. Mano, escuta, TG, escuta, escuta. Não, fica muito bom, essa música é excelente. Do início ao final, a banda é muito boa, TG, tu não vai saber, escuta. Escuta. Todo mundo tá no chat também. Posso falar uma coisa? Pesquisa, peraí, pesquisa Pots of the Fall e escutem todas as músicas, não tem uma música ruim, uma música ruim. TG, inclusive a gente tem um clipe do primeiro jogo, que aparece o Alan Wake do primeiro jogo no clipe. Posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa? Fala aí, mano. Alan Wake em Trend com 19 mil posts no Twitter. Só isso. Só isso, família. Só isso. Mano, eles estavam desde tarde no Trend Topics, amor, eu te falei. Mas agora tá com 19 mil posts, véi. Então... Mano... Foi. Gente, eu só vou pedir um favor pra vocês. Na hora da sinfonia, por favor, façam silêncio, eu quero ouvir cada nota. Eu também. Eu também. Eu tô em choque até agora. Vai tomando. Eu não esperava que fosse ser tudo isso não, mano. Eu esperava que fosse ser, eu esperava. Eu esperava. Eu acho que esse é só banda mesmo. É. Não ia ter o Alan ou o Sr. Doar, tá ligado? Mas, assim, aquela performance do jogo é muito absurda. Não tinha como eu ia criar aqui dentro da... Mano, foi os dois primeiros versos da música. Foi metade da música. Mano... E o encerramento. Quando eu vi o ator ali, mano, eu fiquei maluco. Eu vi o ator no Alan Wake. Não, eu falei, mano, não, não, não. Não é possível. Caralho. Gente... O pessoal aqui tá até falando. Cara, eu não tenho problema algum se o Baldusgate não levar o Got. Cara, se for do Alan Wake, valeu a noite. Valeu a noite. E eu tô... Eu tô... Eu já tô começando a ficar com medo. Eu acho que é do Alan Wake, o Got. Eu acho que vai. Eu acho que vai. Eu acho que é do Alan Wake. Eu tô torcendo pro Alan Wake, mas se o Baldus ganhar, é justo. Os dois ali tá... É um outro. É um outro. É um outro. E se o Alan Wake ganhar, o que eu vou xingar com o Tony vai ser putaria. Mas é tipo assim, o Alan Wake é merecido. Não, eu vou perrar pra qualquer um dos dois. Eu vou gritar pra qualquer um dos dois. Porque são dois jogos excelentes. Sim, exato. Os dois tá muito... Tá ali, ó. Meu coração ainda torce pra Baldusgate. O meu coração é o Alan Wake 2 desde pequeno. Não é que é? Não é que é? Eu sou Alan Wake desde pequeno. Eu sou Alan Wake 2 desde pequeno. Eu sou Alan Wake 2 desde pequeno. Sim, irmão do Crash. Do carai. Agora, por favor, welcome the voice of Logan. Mano. Mano, é foda-se. Eu tô muito feliz só pra apresentação. Tô muito feliz. Ah, vai VR agora. Só o VX que gosta dessa porra aí. Ai, cara. TUTU. Tô sentindo um gostinho de sangue na minha cabeça. Controla... Aí, cês controlam só as boquinhas. Que a gente vai trocar uma ideia. Ah, não. Isso daí pode falar mais, gente. Deixa eu pegar um café. Já volto. Esse é VR? Esse cara é o mesmo cara que faz o McCree no Overwatch? McCree, não. O Cassidy. Eu tenho certeza que vão tocar na orquestra Ingers and Morse. e agradecer a todos no Senzaro Games, em Focular Studios e MetaQuest. Sem certeza. Porque é a música tema da saga, né? O que é isso aí? É... Jogo pra VR? É VR, VR. Ah, que bosta. Pera. Pau no cujo de vocês. Nossa, que jogo bosta. Vixe isso. Já tô achando feio. Já tô achando ruim. Vamo jogar eu e você só pra... deixar a cão na merda. Olha, tem o Cozinho. Aquele bicho parece Cozinho. Cozinho. Eu vou falar um negócio polêmico aqui, gente. Só existe um jogo de VR. Babilos. Qual? É... Beat Saber. Só. The Walking Dead. Você já jogou The Walking Dead? Eu não tenho VR, VX. Eu não sou rico que nem você. Você já jogou The Walking Dead. E com cada possesão. Eu vi gameplay só do... 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 Carla Rodrigo Nossa, eu entendi, velho Eu não entendi Alguém me explica, eu não entendi Não explica, não explica Não explica Ah, entendi, o efeito sonora foi você que botou? É porque foi muito baixinho, eu nem ouvi, só ouvi de longe Nossa, tá altão, cara Agora Eu tenho vontade de ter um VR, se o VX quiser me presentear com um, eu aceito Eu também tenho vontade de ter um VR de 600 reais por mês, aí eu posso comprar comida pra caralho É, Fuji, boa noite É muito caralho Mano, o tanto que... Ah, o Fuji tá falando com a SD Mano, o tanto que eu vou reassistir a representação vai ser depois disso aí Mano, as vozes, as vozes, mano Tá idêntico É absurdo, é por isso que eu falo, eu já vi show desses cara ao vivo do Poets, mano, é a mesma coisa É a mesma coisa É do estúdio, exatamente, não muda nada Não, não teve, não teve payback, é a voz dele mesmo Não, ali é tudo ao vivo, é tudo na voz mesmo Mano, que doido, a voz do cara é a mesma voz dele? Mano, a voz do Vox É absurda, né mano? Oxe Meu tio É fallout É fallout? É Eles falaram no início do evento que ia ter fallout, cara Ah, mas já tinha anunciado Ah, é a série Ah É a série É a série Mano, eu vi esse trailer lá no palco da CSP, velho É Vocês só lançaram agora? Não tinha visto ainda Nem sei que não quer, que não quer Não é É a série É a série, é a série do fallout, cara Olha o Deadpool Vocês sabem o que eles dizem Eu vi o Deadpool É a série Eu já vi o Deadpool Mas o Zack, como que eu sei? Ah, vai lá Mano, tá bonito, tá bonito mesmo, tá? Tá lindo Ó R$9,90, não, R$14,90 por mês pessoal Prime Video R$9,90 Eles entraram com esse robô lá também Com essa roupa Caralho Que da hora Vai tomar no cu Eles estavam na CCXP? O que vocês viram? Eu vou mostrar um pouco de segurança extra. É a primeira TGA que eu assisto e já está nesse nível, você é louco. Está foda, tá? Está foda. Está absurdo. Mano, pior que eu entrei lá no palco da CCCP filmando e já estava passando o trailer. A mulher me parou e falou, apaga o vídeo. E aí eu, mano, não sabia, tá ligado? Porque era a primeira vez que eu tinha entrado lá, tá ligado? Gente, já pensou de putaria tu posta mesmo assim que se foda? Não, as mulheres estão do meu lado, assim. Paga agora, paga agora. Deixa eu ver, cadê? Sim, mas provavelmente devemos acelerar isso. Eu não acho que ele pode respirar lá. Sim, como você está fazendo, big man? Ok, tudo bem, vamos lá. Ok, então, este ano os videogames e filmes e televisão foram mais e melhores do que antes. Aqui são os nominados para a melhor adaptação. Agora vai. Agora vai. Se The Last não ganhar, esquece. Se The Last não ganhar. Se The Last não ganhar. Se The Last não ganhar, eu quero que vai todo mundo se fuder, tá? Fica aposta do Gran Turismo ganhar. Não, é The Last of Fuss. É impossível. Cara, é a série mais pica avaliada do IMDB, cara. Mano, é impossível não ganhar. The Last você tem que ganhar. É The Last of Fuss, gente. Filmo do Mario é pica, mas pra mim não chega aos pés do nível de adaptação do The Last of Us. Amo o filme do Mario, mas não chega aos pés. Por favor, é The Last of Fuss. Silêncio. Vai, então. Ah, ufa. Obrigado. 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 Não tinha nem como não ser. A cara do Falcão ali falando que... É o New Dunk. É o New Dunk. É o New Dunk, man. É o New Pato. Não, The Last of Fuss é... É o New Dunk. Meu... Eu tô pegando o spoiler de vocês. Vocês estão vendo o outro de mim. Todo mundo! Quase foi. Quase caiu. Quase caiu. Quase caiu. Quase caiu. Não, The Last of Fuss é incrível. Incrível. Perfeito. Se não ganha só eu ia virar uma supernova de tanta raiva. Se não ganha só eu ia virar uma supernova de tanta raiva. Não, 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 mas assim, gente, tira o nome da HBO ali e fala. É, tira o nome da HBO, pode só tirar o nome da HBO aí, tá bom, tá bom. Ei, HBO, vai tomar no cu. Ei, HBO, vai tomar no cu. Especial shout-out to Carter Swan and the whole PlayStation production team and everyone at PlayStation. Por que meu cachorro tá fazendo a calma, Felipe? Ah, não, eu tiro meu cachorro, curtirá. Por favor. Esse áudio é num tanco. Fortnite? De novo? Não, 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 não. Aparece, aparece aí. Apareceu. Não, esse é aquele jogo com P, mano, esqueci o nome dele aí. Qual? É, Pornhub. Pô, esse aí mesmo, Pornhub. Ah, p***a, p***a, o Pepton. Harvest Moon 748. Pelo amor de Deus, essa aí é Undertale, né? Deve ser nova. Não é descendo? Palio, o papo é Palia. Palio, Palio. O moleque do Bill Clinton lá, ele tá no palco da The Game Awards. Não pesquisa o jogo, tá? Não pesquisa. Aquele moleque do Bill Clinton lá que subiu no palco, ele tá na The Game Awards, tá? Nossa Senhora. Cara, eu sei que jogo é esse. Não, não é Palio, Palia, sei lá que p***a. Albion Online é um jogo de aventura que você se aventura. Olha, gente, que legal. Ué, é Monster Hunter, né? Você é bobo? É, ué. Não, isso aí aconteceu em Diadema semana passada. É, ué. 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 Não, não. É Santa Cruz, cara. Santa Cruz. Quando eu estava aqui, lutando com quem eu era e onde meu lugar era, eu tomava muita essa ansiedade e colocava em fazer jogos. O que eu estava aqui? É, ué. É, ué. É, ué. Oi. Mas eu ainda estou com uma apresentação na minha cabeça, cara. O que vai passar a vida da uma mulher. Tem quase um milhão de pessoas a chegar no YouTube, tá? Eu não estou aí para a apresentação do meu evento, mano. Qual é que está mais atualizado? É o do YouTube ou da Twitch? Sempre Twitch. É porque ainda está parecendo que está... Sim, eu vou continuar fazendo isso. Eu vou continuar fazendo as pessoas sentir coisas. Ah, foda-se. Eu não estou conseguindo me expressar. Mano, na moral, antes de eu finalizar a live, eu vou botar essa apresentação de novo para finalizar. Depois a gente sabe. Vai acabar tarde, né? Ainda bem que amanhã é domingo. É verdade. Ainda bem, velho. Ainda bem que amanhã eu não tenho nada. Eu espero. É, eu tenho que acordar certão. Ainda bem que a gente tem o... 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 Mano, vai tomar no cu. Olha a frase. Mano. Tem como quicar o VX? Não, cara. Ele se resolveu. Ele se resolveu. Agora falar que é bom. Fala comigo aqui. Parece que está bom mesmo. Parece que está bom, cara. Ele está resolvido. Não é resolvido, cara. Ele está bom mesmo. Não joga todo dia, caralho. Vai slime. Cara, eu fiz bastante. A gente fez slime pra caralho. Eu e o Fuji jogamos também. Fuji jogou. Aqui hoje. Fui. Fui. Fui bem do meu lado. Mano, é porque eu gosto de... Fui. 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 Cara, é um ignorante, mano. É bonito. Essa certa foi no mundo do NOSKY. Caralho! Que game sky! Caralho! Achei que o cara tinha perdido o braço! Caralho! Foi muito genuíno! Bom, para começar... O próximo ano vai ser um grande ano para No Man's Sky. Como eu disse, eu já estou trabalhando por 10 anos agora. E eu ainda muito amo! Mas, o jogo está fazendo o jogo que nós estamos trabalhando por 5 anos. Para mim já está ganhando o jogo. Pra mim, já estou satisfeito com o que eu vejo. Eu quero que você goste, eu gosto de coisa, mas eu acho uma bosta. Não, eu já estou muito feliz com a questão dele. Gente, vocês vêm pra cá pra ver e aplaudir o que vocês querem? Que coisa é engraçada? Quando o Kong não ganhou, eu fiquei muito mais feliz pelo TG, ficar triste. Para o nosso novo jogo, nós queremos criar um Nara. Falei, quem pegou? Pegou. Eu peguei. Eu quero pegar. E eu falo sobre isso. Você sabe, montanhas, real montanhas, não videogame montanhas. Mas o Kong não faz por isso. Mandred, sabe quando você, tipo, sua mente... Sabe aquela habilidade do Gusugus da que sai o fantasminha assim e o corpo fica, mano? Eu tô pica assim. É o... Você sabe, você pode ver oceãs. Ele já gozou, é isso. É o parapeito lá. Que parapeito? Qual que é o nome? Não, é o Gusugus. É um nome. Vamos falar isso. Vamos falar isso. Gente, ele quer fazer o planeta Terra inteiro em tamanho real, viu? Mas o Minecraft já fez isso. O Minecraft em Portugal é outra coisa. O Minecraft já fez isso. Então, nós temos um trailer... E, sabe... É uma equipe muito pequena que está nos trabalhando. Há cerca de um dozentos de nós. Na verdade, todos estão aqui. Todos do time estão aqui. O que aconteceu com o Nome Sky ter lançado na época do jeito que lançou? O que aconteceu com o Cyberpunk lançado do jeito que lançou? Então, foi a mesma coisa que o Cyberpunk, Gabi. Foi a mesma coisa. Ah, praticamente a mesma coisa. E aí eles consertaram com o tempo e hoje o jogo realmente está bom, velho. Eles prometeram... Eles não preram, pois vai conseguir. Por isso que eles já ganham o prêmio de melhor comunidade, tá ligado? Os caras realmente deram suporte e ouviram a comunidade mesmo para consertar o jogo. O Cyber Face. Olha o Zolavo. Não. Caralho, que da hora. Quanto tempo será que de TGA que tem daqui pra frente? Dois dias. O cara está achando que é três, mano. Vou puxar a Fimoso do Coelho para fazer de canelasco daqui a pouco. Não te perguntei. Eu chuto que deve ter mais uma meia hora. Acho que mais, hein? Eu achei que ia terminar agora. Ainda falta uma porrada de prêmio. Ainda falta um monte de prêmio. É verdade. Eles só guardaram os bons, né? Teve uma hora que ele começou a combar um monte de prêmio, mas ainda tem bastante, né? Quantos que o Alan Wake já concorreu? Quatro? Eu te amo, Gabi. Eu te amo, mano. É porque eu tenho uma noção, porque o Alan Wake está concorrendo a oito. E o último é jogo do ano. Eu te amo. Eu te amo também, mano. Eu tenho uma na minha vez. Eu tenho uma noção, mas eu tenho uma noção agora. Eu tenho uma noção, eu tenho uma noção e eu tenho uma noção. Não cai nessa na boca, gente. Esse jogo vai vir estragado, mano. Mas eu tenho uma noção do PSP, mas eu tenho um noção. Olha esse jogo lagado. Ele vai ficar como um villinho, hein? Gira a tela, o jogo tá lagado, porra. Red Dead, oh. Compara. Nossa, a Rockstar nunca lançaria um no solo. Caralho, vida da hora. Dá pra você ser um personagem coelhão. É Pernalonga. Ah não, me dá uma dica. Coelho, eu sou curioso pra te perguntar um bagulho. Como que você veio com a ideia de fazer o nome do canal Matei Formiga? Foi por causa do meme, mas tipo, você só fala foda-se, eu vou botar? Foi exatamente isso. Caralho, que maravilhoso. Eu sabia, mano. Eu sou muito foda-se. Como assim? Tem um meme disso? Você não lembra do meme do Matei... Matei? Mati? Ele matou uma formiga! Ah, tá! Matou formiga! Primo, matei formiga! Primo, matei formiga! Matei! Ah, não é ante a poeira, não é ante o meu poeira, não. Simu Liu. Simu Liu. Quem que é o Simu Liu? Ah, sei lá. Caladinho, a perna dele tá suada. Ah, é o Shang-Chi? É. É o Shang-Chi, é o Shang-Chi. É o dos anais lá. Isso. É o VX, fala aí. Fala aí, VX. Fala os anais, hein? Se não, você já acredita? Tem o Ita Duda. É a minha amiga. Primo dos Estados Unidos. Oi, primo. Tudo é o povo prima. E é prima. E é prima. Ih, primo. A gente geralmente fica quietinho. Hoje em que o primo é de São Paulo aí, o Gus. Qual é, mano? Eu não sou de São Paulo, eu sou de Jadema. É uma entidade diferente, entendeu? Ah, sei lá do Tom Cypher. Cara, não existe esse lugar, Garvey. Para de mentir. Desculpa. Cadê algum anúncio de Spyro, Gabriel? Não sei se vai ter coisa de Spyro não, viu, rapaziada? Ah, esquece esses jogos de mascote. Não vai ter nenhum hoje. Duda, fui conhecer Spyro. É o quê? Spyro. Spyro, dragãozinho no roxo. O roxo. Nenhum. Ela não faz ideia de videogame. Ela não é game, mano. Ela não é game, mano. Eu acabei de falar, não tenho a mínima ideia. Eu não jogo tanto assim, não. Estou tão feliz que vocês cheiram por isso. Agora, se vocês foram destruídos por carreres e void-rays no Bnet, em algum momento, no final de 10 anos, esse é o meu bairro choque novo. E é por isso que eu estou muito emocionado por Stormgate. Ele fala muito, né? É, não cala a boca. Não grita nem porque ele está falando. É por isso que eu amo Stormgate. Foi feito por uma equipe de desenvolvedores ex-StarCraft que estão apenas se concentrados com o RTS que eu sou. Pô, HatBall é um bom nome. Tem um pouco de Doritza aqui, você quer? Tem um pouco de Doritza aqui, você quer? Doritza é bom, hein? Sim. Eu trouxe um pouco de Doritza aqui. E um novo personagem, que foi, cara? Eu posso ou não ter ouvido a voz. Vamos ver. o que foi? O que foi? Ah não! Foda-se! Que jogo foda-se! Cara, é o jogo mais foda-se possível! Fortnite 4, Fortnite 4. Olha o coelho aí. Fortnite foda-se! Ah, mano, não quero ver Fortnite foda-se, cara. Ah não! Não! Para, sai! Podia aparecer alguma coisa, se eu não tirou aí no Genosa, não? Ah, acho que não aparecia não, Sanji. Também acho que não, já... Não, a Konami... A Konami já cagou o jogo. Os cara podia ficar sempre lançando alguma novidade a cada 4 mesmo, para manter em alta, mas os cara nem sabe se ainda estão fazendo. É absurdo, velho. Os cara é um bando de incompetência. Mano... Mas o Kojima... O Kojima foi apresentar o OB dele, gente! O OB? O Kojima não tem nada da OB. O Kojima foi apresentar o OB dele. O Kojima foi apresentar o OB dele. Ah... O Primo tá vivo. Ó... Tu vai esconder, Primo. Ó, Primo, Primo! Cara, você tá bebendo. Você bebeu o que eu sei. Não, a piada só é boa, Primo. Qual que é a minha piada boa? Não, a minha. Ah, não entendi. Ah! Era ele ali. Ah! Vê? Ah, é isso aí, porra. Tá bom, certo? Ah! E, ah... E, ah... É hora de enviar o próximo prêmio. Tá, próximo prêmio. Aqui são os noministas para a melhor ação do jogo. Tá bom. Tá bom. Melhor jogo de aventura. Melhor jogo de aventura. Tá bom. Ó, ele tá aí! Vai ter um modo seguinte também. Eu nem consegui. Homem-Aranha? Homem-Aranha? Aventura é Homem-Aranha, né? Será? Aventura é Homem-Aranha ou Zelda, né? O Zelda tá? Eu acho que tá. Eu acho que tá. É. Gente... Cara, é Homem-Aranha. Eu acho que leva. Cara, é Homem-Aranha. Eu acho que leva. Cara, a Homem-Aranha já ganhou dois e Homem-Aranha é foda-se. Ó, silêncio, vamos ver. Pelo amor de Deus. Se a Homem-Aranha levar, eu vou gritar. Eu também. Eu imaginei. Eu imaginei. Eu imaginei. Não, não, não. Boa, boa, boa. Eu imaginei. Eu imaginei. Não, pera. Ô, Ju! Eu vou porque... De que empresa é esse jogo? Ah, que espudo. Oh, não. Olha ali, na moral, eu vou pra cá, esse jogo vai ser de putinha, eu vou pra cá, então não se foda. Ai, chora mais. Imagina, imagina, imagina. Não, não quero chorar. Eu achei ofensivo ele falar, não só trazia. Mano, quem passa por um parimpendo tem que, sei lá, desenvolver uma doença muito séria, cara. Eu quero desenvolver com elefobia, mano. Eu quero desenvolver com elefobia, mano. Quem deseje? Isso, uma pessoa. Mano, esse ano não tem como defender, mano. Cara, na moral, eu vou criar um canal concorrente seu. Isso, mano, eu acho que eu vou arrancar minhas contínuas inteiras que me manda, mano, de tanto ódio. Eu sou o Gelapert, isso é você, o Esquenta Brás. Esquenta Brás é bom. Esquenta Brás é bom. Mano, vai... Não, você passa para o parimpendo, né, mano? É, gente. Um prêmio ela já levou, fez a melhor performance da noite. Nossa, com o Mario, ai. Nossa, vamos dar prêmio para o Mario. Melhor performance de todos os TGA. A melhor performance de todos os TGA. Que jogo a Nintendo faz que ganha prêmio para o Mario? Cara, o Mario ganhou o melhor jogo de família. Jogo de família? A tua nem é funcional, seu filho da puta. Eu te coloco no seu lugar. Eu estou feliz agora de anunciar os ganhos em algumas categorias no Game Awards. Aqui são os nominados para o Best RPG. Melhor de um vídeo pra família. Esse é Baldur's Gate, esse é Baldur's Gate. Não, não, esse é Baldur's Gate. Esse é Baldur's Gate, esse é Baldur's Gate. Ai, caralho. Baldur's Gate, quem você? Tá, porra. Isso é óbvio. Obrigado. Não precisa nem pensar, tá ligado? Obrigado. Obrigado. Olha esse maluco. Eu vou tendo pequenininho aqui. Eu vou tendo Skyline, porque eu não entendo nem um. Mais um jogo da Nintendo ganhando prêmio. Foi o que eu botei, foi o que eu botei. Que jogo é esse? Ah, parabéns, Nintendo. Que ótimo. Eu espero que todo dia acessou pra preconceito, cara. Não, mano. Opa! Tá, eu visto. Ah, ok. Oani Forte. Multiplayer. Parianimus! Parianimus, Parianimus, Parianimus! Eu botei no Parianimus. É o Baldur's Gate. O Baldur's Gate é meu pau. Aaaa, aaaa... Obrigado! Eu botei no Parianimus. Não, quem tá aqui na cala, Esse aí não precisa nem pensar duas vezes. Ou é Genshin ou é Baldur's. É Baldur's. Pode ser Genshin, tá? Pode ser Genshin, pode ser Genshin. Não, Genshin não. Baldur's Game 3. Era o melhor ali. Não, mas é porque Genshin tem uma comunidade muito forte. É o Genshin. Pau no cu. Pau no cu do Baldur's Game, pau no cu do Genshin. Cala a boca, Fala. Estou com ódio mesmo, foda-se. Olha o celular que a gente viu, mano. Olha o Clash Royale dentro mais cedo. Oi? Esse aí, esse aí deveria ser. É o Clash Royale versão mundo. Cara, esse aí deveria ser no Game of the Year, mano. Não dá bad. É o Clash Royale. É o Clash Royale. Cala a boca, TG. Quebrou o evento, quebrou o evento. Meu Pinto no teu pau. Não, primo, não fale isso. Isso é coisa de TG. Isso tá com essa do TG. Meu Pinto, você me cuida de Laelle. Ah, mano. Olha lá, Ilha da Silva. Ó, primo, ele falou que tinha coisa de Laelle. Vão o Mr. Satan. Vãozinho, Mr. Satan, velho. Parece mesmo. Ai, mano. A gente viu o celular. É, achei meio esquisito. É, meio esquisitório. O que é isso, mano? É, jogo de animer. Ah, mano. Então ele deu, né? Uau, Loot Gear. Tô muito ansioso pra jogar isso. Ok. Todo mundo dança um jogo de luta de anime, né, velho? Oni-chan. A porra, mano. Caralho. Caralho. Caralho, que vontade de me matar. Pô, e esse gutural aí? Achei pica. Pica pra fazer nada. Onde é assim o chão, não? A porra de um evento que eu quero ver em jogo da hora. É, eu vou ficar passando essas porra, mano. Nada a ver. Mas tem meia gostosa. Ah, não. Quem gosta de bater o punheta pra porra no 3D... Ah, tá bom. Na real só tem criança, Ju. Conte mais sobre isso. Ah, fala com as crianças. Isso aí é criança. Oh, Juliana. Toma cuidado com o que tu tá falando. Polícia, por favor, trio. De 9 e 0? Isso é menor de idade, essa menina? Não é nem tudo dentro, vocês estão mandando. Maior. Olha a cara da menina. Não, esse menino foi menor de idade, pelo amor de Deus. Mas... Ô, gente, não tem uma linha de expressão. Mano. Ô, Mario. Eu não entendi não. Uau, propaganda de empresa grande fazendo coisinhas sobre jogos. A adicção de nicotina pode fazer o stress pior. Não tá nem aí, mano. Cara, que era uma propaganda anti-cigarro, isso. Ó, esse aí é God of War, mas só jurar Stark, mano. É o do Avatar, não é, porra? É o do Avatar, do Avatar. Não, não é não. Bora jogar um Arkzinho. Parece um Ark. Parece um Ark. Ah, Ark. Eu acho que é um Ark mesmo hoje ela perdeu. Caralho. Eu jurava que era o Avatar também, mano. Esquenta abraço. Mano, esse jogo ainda existe, Ark? É Ark. É Ark. Caralho que é grande, viu? Meu sobrinho, ele comprou um PC só pra joer essa mãe. Caralho, pelo amor de Deus. Bom, vocês não estão ligados, né, velho? Tem uma galera que ganha uma puta de uma dana com Ark, né, velho? Tá abrindo o servidor, né? Tá abrindo o servidor, né? World Premiere? Square Enix? Não. Se for Final Fantasy... Ah, tá. Acho que não é. Cara, eu acho que esse aí é o... É o Kasha, não é? Nossa, eu já gelei. Eu vi Square Enix e já gelei. É Final Fantasy. Ah, mais um, mano. Vai tudo, mano. Na moral. Nossa, eu congelei agora, achando que era... Na moral. Na moral. Eu gelei. Skipa essa parte da live. Nossa, mano, aguento mais. Pode ativar de block aí, mano, na moral, velho. Ativar de block aí, mano. Ativar de block aí, mano. Ativar de block aí, mano. Eu já tinha... Eu já me conformei, porque assim, fã de Kingdom Hearts, assim, o jogo é anunciado em 2015, e o segundo trailer vem em 2025, e o lançamento vem em 2035. E aí, o jogo é uma bosta que nem o 3. Não, 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 não. Aí, o 3 não é uma bosta, mas o 3 é pior que os outros. O 3 é pior que os outros. Exato, é uma bosta. O melhor ainda é o 2, mas o 3 não foi ruim. Aí. O 3 não foi ruim, desculpa. Nossa, o Rebirth também. Mano, mano. Na real, o jogo que eu tenho ranço mesmo, tenho raiva, é de Final Fantasy. Eu acho muito legal. Eu também, eu também. Não, o 15 é legal, porque o 15 não tem nada a ver com porra nenhuma. Ah, desculpa, pra mim não dá. Ah, leva pra casa então, se você gosta, canta. Aí, eu duvido que caiba todos os Final Fantasy. Eu zerei o 15 e eu odeio. Ah, Vx, você é armagurado com tudo, né mano? Aí não tem opinião. Ô, Vx. Ô, Vx, bate a mão aí. Tamo junto, Ju. Eu odiamos os Final Fantasy, eu detesto. Final Fantasy. Eu também odeio. Eu entro nessa aí também, eu odeio. Obrigado, Falco. Sabe o tempo do que eu gosto, Vx? Sempre com rola. De rola. Filha de direção de jogo. Não é? Se não Fallowake, pra mim, eu não aceito. Para Star Wars Jedi, Battlefield, Titanfall e Apex Legends. Não! Apex Legends. Gente, isso é uma brincadeira. Esse negócio aí no meio não parece uma rola. Melhor geração de jogo, se não for Fallowake, pra mim, não... Ele parece um pinto mesmo, é uma rola. Ele tá na cabeça do Pinto. Ele tá no meio. Ele tá no meio. Ah, mano. Ele enfiou tudo, tá saindo pela cabeça. É, afimado. E ele é careca, não! Ele é a rolaumana. Ele parece um Netoff. Parece que ele é pinto um rolaum, né? É fofinho. Parece Netoff. Parece. Parece Netoff. Parece. Parece. Tô rezando aqui, ah. Tem que ser um Allowake, mano. Não tem que fazer. Não tem que fazer. Não tem que fazer. Qual a direção melhor que o Allowake 2? Calma, calma. Calma, calma. Como mais, Ty? A gente tá falando desse jogo. Sim, só tem o Allowake. Ele tem que levar. Ele tem que levar. Ele tem que levar. Ele tem que levar o Allowake, o Allowake. A gente passa o fio dele. A manha. Mas é que o Allowake não faz o fio. Eu tô pensando. O Mario ganha. O Mario vai ganhar. Mas o Allowake vai tomar no fio. Imagina. Perda. Perda pro Mario. Nossa, mano. Que Mario? Cara, é bagunça. Dá pro Mario, dá pro Mario. Cala a boca. 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 A boca é bagunça. Quanto prêmios eu ganhei? Elowake. O Allowake quer esquecer o terceiro. O terceiro dele. Alan corda a dois. Eu tô contando essa merda. Olha que coisinha, vai linda. Ele bonitinho. Todo fofinho, né? Tudo fofinho. Nossa, eu adorei os alargadores dele. Obrigado. De nada. Fui eu que fiz, mano. É sério? É. Leva pra casa então. Eu não. meu pai, na sua mão, ele tá chorando, ele escorregou e foi pro teu umbigo, mano, ele quase perdeu a empresa, ele tá todo fodido, mano, sabe quem tá mais fodido que ele, eu, cara, mereceu, mereceu, mereceu demais, mereceu demais, e nós podemos ser mais do que algumas das nossas partes, o nosso mundo, hoje, poderia usar um pouco mais do que isso, mas uma outra coisa, o Sunlake tem que botar num potinho, ele guardar pra sempre, ele é muito bravo, mano, é muito bravo, ah, ele tá falando dos lançamentos próximos da Lava 2, nossa, mano, cara, que orgulho, que orgulho, que orgulho, que orgulho, que orgulho, que orgulho, muito foda, muito foda ver a Lava 2 criando esse carinho, cara, mano, minha live amanhã é o Lava 2, é bom mesmo, é bom, é bom, é bom, é muito bom, não é bom, é excelente, primo do Hill, tenho medo, ele é muito bom, e agora o The Finals, The Finals, The Finals é muito bom, ah, não, é um jogo, eu achei que eram finalistas, eu também, eu não sabia o The Finals, mano, ô, depois vamos jogar The Finals, na moral, é muito bom, velho, eu não conheço, mano, The Finals é um jogo que é PVP puro, por isso você tem que cair, que ajudou a fazer essa merda construção. Ah, os prédios caem, tudo, tá ligado? É, ele é feito pela galera que fez o Battlefield 4, é. Tipo, eles saíram e tudo, e fizeram... Da DICE, não é? Da DICE. Uhum. Vamos assistir o nosso novo trailer, e mantenha seus olhos secos para a data de lançamento, no final, pode ser mais tarde do que você acha. Obrigado, e aproveite. Ó, vai ter o trailer, hein? É a moeda. Vamos lá, é P2W o jogo, já não gostei, mano. Não é P2W não, vai ter outros mapas, ou o Fuggy vai ter outros mapas, não é só ele. Caralho. Caralho. Ah não, mas vai ser backdoor, vai ser close. Olha o bitrate, olha o bitrate caindo. O bitrate foi de base. Eu tava pensando que o jogo ia ser fudidão, mas até que não foi a moda da roça não, parece. Não, esse jogo é muito bom, velho. Eu joguei a beta dele, mano. É bom? É legalzinho. Ah, né, parece ser legal, parece ser legal, parece ser legal. Aparelão, Fortnite, não. Não coloque o menino com ele. Parece ser legal, esse jogo parece ser da hora demais. Cara, eu joguei muito ele na beta dele, muito, muito, muito. Pois é, a gente vai jogar pra caralho. Mas é uma vibe que tem pau assim, dos pulos? É, ele tem a movimentação de apex, mano. Ah não, não, não. Será que roda no PC isso aqui? Roda, mano. Não roda. Cara, é meu estilo de jogo isso aí. Ele é um jogo que tem três equipes e são nove pessoas no total. Três, três, três. Tá ligado? Aí o objetivo é você... O objetivo é você pegar o cofre e cair. Você tem que fazer isso duas vezes. E aí, tipo, é um PVP do caralho. Dá um, tipo, cagar na empolha lá, só que dando... Não, não. É PVP frenético. Toda hora dando tiro pra porra, tá ligado? Ah, gosto, gosto. Então como que vai ser frenético, porra? Mano, é frenético, coelho. É frenético, porque o mapa é bem pequenininho. Você pode pegar sniper, entendeu? Você ainda tá muito hater. Você tá muito hater, primo. Tipo, mano, o mapa é bem pequeno, você pode pegar sniper, pode, mas, mano, não vale a pena. É, eu adoro, eu adoro que o infranético. Também gosto. Olha o código do Fortnite aí. Olha o código do Fortnite aí. Olha o código aí, vai. Vai dele, vai dele. Vai dele, vai dele. Vamos olhar essa ideia aí. Você tá muito feliz, velho, que ela vai ficar levando. Eu também, eu também. Tô muito feliz, velho. Os perfumes têm habilidade boa, hein? A apresentação deles ganharam muito bem. Nossa, que perfume, mano. Que personagem, porra. Tô falando pra você, coelho, joga a Long Wake 2, mano. Se quiser... Agora é depois desse intervalo. Eu não tenho noção. Ó, joga. Você tem a Long Wake pra PC ou... Eu tenho. Eu acho que eu tenho na Steam. É a versão original, não é a versão remastered. Só que eu tô pensando... O que? Em mim? Terminar meu treino amanhã, eu vou ficar o tempo todo jogando essa merda. Vai, mano. Larian? Larian? Joga no treino, joga no treino. É coisa nova de Valdosgate? Agora... É hora pra você... A DLC pra Valdosgate... A complete... A nossa armada. Esquipa! Esquipa, Ju. Esquipa, cara. Ju, bota a D-block aí na moral, mano. Já falei. Pelo amor de Deus. Eu sou o Primo, pelo amor de Deus. Aí, Primo. Oi. Você tá me tirando pro altar. Caralho. Porra não, Primo. É que eu sou um hater mesmo. É que eu sou um hater mesmo. É, tudo raro. O cara photoshopado essa porra. Vai se fuder. Ah, eu achei que era conteúdo novo, pô. Ó. Aí, ó. Ó, gente. Uau, vou comprar a mídia física agora do Valdosgate. Pô, ó. Que vontade de pagar imposto e comprar a mídia física de Valdosgate. Eu compraria. Põe aí. Inclusive, Alan Wake 2 infelizmente não tem mídia física. Falaram aqui, ó. 10 a cada 10 dentistas recomendaram. Ah, não, mano, The Crow não, velho. Esse comentário foi muito bom, mano. Você viu ali? Pareceu a equipe, a The Crow, mano. A The Crow. O que é essa essa equipe? Ah, ele tá doendo na minha bochecha. Ah, não. Fortnight, não. Nossa. Sai daí, moça, cadê meu bot? Oi, James. Ótimo. Obrigada, Sidney. Bem, agora é hora para a final World Premiere de hoje. Último. Vamos ver. Último trailer da noite. Tem que ser bom, hein. Porra. Pelo amor de Deus. Se for Final Fantasy... Parece que vai ser foda. É o Croc. Croc remake. É o Croc, mano. É o Croc, mano. O The Crow. O The Crow. Hein? Ai, que lindo. Que lindo. É Zelda, mano. Pelo amor de Deus, é Zelda. Cala a boca. The Elder Scrolls. Ó, eu ali. Ah, a porra da tua boca. O que é esse, mano? The Elder Scrolls. Hummm. Carai, tá um pouco feio, né? Tá feião. É Ubisoft. É Ubisoft. É pra caralho, mano. Mano, parece muito Ubisoft mesmo. Mano, esse jogo de 2010, vai se foder, mano. É igual o cara falou, né? É, deixa o jogo falar com si próprio. Já falou que... Não gosta, né? E ele morreu! E o Monster Hunter? Cara, que límite! Nossa, Monster Hunter! Nossa, Monster Hunter! Mano, é a porra de um Monster Hunter com patch. Monster Hunter com patch, mano. Que isso, cara? Monster Hunter! Capcom? Capcom. É Monster Hunter mesmo. É Monster Hunter mesmo! É Monster Hunter mesmo! Nããããã! Monster Hunter! Monster Hunter! Monster Hunter! Monster Hunter! Monster Hunter! Mano, esse jogo tá... Horroroso! Eu vou te falar, o outro Monster Hunter é muito mais bonito, tá? O de celular tá melhor que esse! Tem que dar uma resolvida nisso aí. A não ser que esteja de celular esse jogo. Esse jogo tá muito feio. Você vai ganhar agora, esse jogo tá muito feio, com certeza. Ah, é o cara do Moçando. Agora acho que vai o jogo do ano. Tô nervoso, mas mesmo se o Baldur's Gate levar, tô feliz. Não, 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 não. Não, 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 não. O primo é do Aís ali, a moiva. Não, não é Aís, não, primo, pai. Eu vou chorar, não fala isso, eu vou chorar. E, porra, tem de tudo. Ele falou para o Falcon pro lado da Pulte Niterói aos 1h50. Você falou pra todos os 1h50, esse que eu adoro amanhã apinho? Pelo primo, se não tem o medinho que dá pra cima tá aí. Eu tenho. Eu acho que todos quer saber o que vai conseguir se o reclamar. É que você saiu aí que na esquina já é a boca. Eu acho que vai chegar ao final de 2014 com o ano de 1994. Mais de tarde, eu acho que vou precisar. E, e, porra, hoje, Capcom vai, Ele parece um mandato. O molequinho da pãe. Eu achei legal que a cabeceira tá desse DLC, mano. E agora ele é um mandato. Um NPC de DLC da pãe. Os cara tá que fala, hein. Porra, não para de falar. Ninguém liga, velho, pra mostrar. Ele vai tomar no cu. Cara, eu gosto de Monterran. Esse aqui é o Happy God. Ela vai ter que falar pra caralho. É o Jimin, mano. Olha o Jimin, olha o Jimin. Oi, fala. Oi, eu gosto de Monster Hunter, mano. Ei, velho. Que que é esse? O amor, mano. Pô, velho. Pô, garota. Pelo amor de Deus. Pô, humida. Os queridais de Kika, pelo menos. É um anúncio grande, mas... É Monster Hunter! Eu achei meio feio. E o coelho, que o único jogo que ele gostou foi Ark, mano. É um youtuber, modern controller 360. É um youtuber. Eu acho que foi o único jogo que você não falou. Caralho, vai ser um youtuber que vai iniciar o bot? Quem quer? Quem quer? O que se troca? Esse é o cara do Wonka, não é? É, é o ator do Willy Wonka. Não, ele falou que é o Inca. Um pouco. Sou eu, gente. Eu fui iruda. Ele é um ator que faz o Willy Wonka. Orquestra. É orquestra. É orquestra. É orquestra. Silêncio. Silêncio. Cala a boca. Silêncio. Brincadeira. Caraca, começou com o Alan Wake? Cara, é o melhor jogo, né, mano? Perguntou se tá chovendo. Pô, mas não entrou o Old Ghost pra cantar, mano? É, botando essa Remini aí, tocando bagulho, mano. Essa música não é do Alan Wake. Essa música não é do Alan Wake. Não é não? Ué, não é do Alan Wake. Acho que não, eu não lembro dessa música. Oh, tá embrazando a flauta, mano! Caralho! Nossa! Mano, não gostei da orquestra, mano. Ah, eu não gostei do Alan Wake. Não gostei da orquestra, mano. Caralho, mano. Eu nem sei se aquela música é do Alan Wake. Achei paia. Achei paia. Não, a orquestra não foi pra mim. Achei paia. Adorei, então. Eu gostei, galera. As orquestras dos outros anos, mano, entrava sempre uma... Sempre um estilo diferente em cada jogo. Até o Baldur's tá meio, tipo... Que incrível! Eu adorei, mano. Olha, tipo... Olha! Que incrível! Caraca, tem um negócio de cipó no Wonder? Eu não desbloqueei isso ainda. Que da hora! É... As músicas parecem todas as mesmas. Nossa, eu achei... Não gostei das escolhas não das músicas. Posso falar real? Pega no meu... Puts... Pega no meu... Pega no meu... Não, é... A orquestra... Não gostei dessa orquestra. Mano, a gente tava revendo ontem a orquestra lá que teve o Red Dead Redemption lá. Nossa! O Celeste foi absurda, cara. Nossa, muito Bayern. Sério, eu não gostei. É, achei Bayern. Cada jogo... Cada jogo entrava um bagulho completamente diferente, tá ligado? Ligando, fazendo os links com as músicas, entrava a vocal junto, tá ligado? Essa aí foi bem preguiçoso, né? É, achei meio... As músicas são todas as mesmas. Essa... Essa do Zelda ficou legal. Acho que não. Pra mim é... Quase a mesma coisa que as outras. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Tá igual as músicas. Pianinho, pianinho, eu gostei. Bem preguiçoso. É, eu acho que não gostei. Achei paia, achei paia. Ainda bem que teve aquela apresentação completa, que eu já tô satisfeito. Cara, eu queria que tocasse o Down by the River do Baldur's Gate 3, cara. Fiquei bem triste. Ah, Memo, não teve a apresentação do Baldur's, né, TG? Não. Me laça os aneus. Deus é meu, né? Não, as músicas do Baldur falam, tá? Fala maluco. Aí eu vou... 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 Aí eu vou muito bom. Eu sou hater, eu sou hater. É aquela que você mostrou ontem lá, muito picou. Carai, mano. É, a arcast foi preguiçosa. Vamo ver o... Tá mudando nada, mano. Tá mudando nada, mano. É a mesma coisa... Preguiçosa porque neleza ainda está ficando ali, beleza? Não, é porque com o arranjo, ele ficou muito genérico. Que peguei, eu preguiçoso, dá preguiça só de brincar. Cara, desculpa, eu não gostei, não gostei. E o jogo do ano é... Oh, não. Tá bom. Não, não, não. Não, não, não. Tá bom. Não, não. Merecido pô, é muito pique o jogo. É, o Xixi. Olha o Paulo Cozz! É! Falei pra vocês. Falei pra vocês. É, eu falei, te falou. Cê vai se fuder pra esse sentido. Olha só como o cara tá vestido, vai, toma pra cima, bicho, bicho. Falco, vamos lá, vamos conversar. Fala comigo, meu irmão. Vamos conversar. Peraí, gente, eu vou vir muito a pro discurso, peraí. Ah, discurso, olha esse virjão com essa roupinha, velho do caralho. Amigos do peito, valeu, valeu, valeu. Cala a boca também, puto, vai se for, deixa eu chupar meu palco. Não, muito bom, não, merecido, merecido. Não, merecido também, merecido. Merecido, velho. Isso aqui tava com o dinheiro na minha casa. E aí, Falco, segura, segura, segura. Falco, fala baixo. Pela Quora, eu já fui perder bastante. O cara ficou sabendo que Baldur's Gate ia ganhar. Oh, mano que nervoso. Especialmente um artista de gatoria, ou o levelist de Baldur's Gate. Ah, vai, vai chorar. Pô, ele tá chorando ali, ele tá chorando. Ah, porra. Quero dizer, mais de 2000 pessoas, então, se sentem e relaxam. Pelo amor de Deus. Eu também quero agradecer a todos que nos apoiaram durante todo esse esforço. As nossas famílias, nossos amigos, nossos parceiros, você foi o melhor. Sem você não poderíamos ter feito isso. Muito obrigada. Pau, você me entende de prêmio, você me entende, mano? Se for, eu vou poder pegar essa pô e botar os primários, vai tomar no cu. Ô, ô, eu gerei Skyrim, até que mod. Não, não, caralho. Alan Wank ganhou a noite. Três prêmios e a melhor apresentação do evento em dia. Tá ótimo, tá ótimo. Quinto pro caralho. Tá bom, já era. Ô, eu vou falar um negócio. Tem a questão também, tem a questão também de que eu acho que os dois jogos ganharam o mesmo tanto de prêmios. Ganharam, eu acho. Não, acho que Baldurkiss... Saxão levou o jogo do lado. Foda-se. Alan Wank teve a melhor apresentação da noite e ganhou um monte de prêmios. Então, pra mim, eu tô feliz. Eu tô satisfeitíssimo, mano. Tô feliz pra caralho. Não, eu tô... Mano, pela apresentação, eles nunca tiveram esse reconhecimento, tá ligado? Eu tô, tipo, nem no controle. Mano, não é que só tinha um jogo, porra. É óbvio. L demo, te ótimoπnah do jogo do jogo do jogo do jogo do jogo do jogo.